Não há poderes mais sedutores do que a vida e a morte. Uma trama de mentiras foi escrita com sangue, preparando um terreno para provação sem precedentes no mundo. Adwin já foi o berço da imortalidade, até que o medo irracional da morte levou sua civilização a ruins. Por séculos, os reis mortais buscaram para si a fonte da imortalidade. Reuniram exércitos de várias nações para sitiar Adwin, dando início às grandes expedições. Apesar dos esforços, a fonte permaneceu no mistério, protegida por um deus exilado. A última expedição foi dizimada pelos imortais. Entre as vítimas estava Soren, assassinado com seus soldados. Estou concedendo um fragmento da alma de Soren a você observador. Quando a hora chegar, conduzo-o na escuridão. Ainda podemos restaurar o equilíbrio. Daft Gambit. Tem efeito no mouse, que bonito. Enfim, tá. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma série para queda. Talvez, porque o jogo mudou todo. Com Deft Gambit, a Fetter Live. Aperte qualquer botão para continuar. E é isso, né? Agora que eu vou checar é o meu áudio aqui rapidão. Talvez, se é só com intro ou falha, vai depender de como está meu áudio aqui. Vamos lá. Só que o notebook travou, né? Aí não ajuda, né? Ou será que a live travou? Não sei. Vou descobrir aí daqui a pouco. Você viu essa animaçãozinha e vê também se tem alguma coisa... Eu nem entrei no jogo, tá? Só deixei para entrar agora. Eu sabia que ia ter alguma historinha inicial. Só isso que eu sabia de novo e tal. Eu deixei para ler aqui, como eu sempre faço e tal, basicamente. Depois aí ficou bonito e tal. O meu áudio parece que está bom, mas... E a música dele? O que está bom? Eu tenho checado todos os testes. Eu só vou dar uma olhada aqui rapidão no... Alt Tab? Calma aí. Alt Tab. Ah, em Windows. Está em Windows novo e eu não nos damos bem. Cadê Alt Tab? Mixer de volume. Abrir volume. Obrigado por compartilhar, Rodrigo. Aí, Rodrigo. De boas, cara? Mas deixa eu procurar aqui e tal. Saiu a autorização do jogo. Ah, tá. Pô, mas o art parece que está bom. Eu não vou nem abaixar. Vou deixar como está. Parece que está bom assim. Ah, beleza. Talvez eu aumentar um pouquinho. Já deve ficar melhor agora. Eita! Estamos de volta ao game. Bom que me matou várias e várias vezes. É. Eu também morri. Eu não lembro quando eu morri na verdade. Aí tem as opções aqui. Eu vou dar só uma olhada por alto. Eu vou no teclado dessa vez. Desejo-me sorte. E... Ah, tá. Tem que dar um modo aqui. Enguarde está certo. Outras opções. Tá. Mova-se contra o mira no controle. Eu meio que não tenho uso no controle do jogo. Mas... Deixa ligado. Tá ligado. Tremor da tela. É... Não. Indicador de vigor abaixo. Não. Valor de vida visível na barra. Valor de... Ah, isso aqui eu quero. Monsture. Que que é isso? Não sei. Cronômetro de speedrun, né? Não sei não. Menu principal de origem. Ah, isso aqui eu posso trocar o menu de... Oh, é da hora. Tipo. Tá. Diminuir clarão da luz. Auto-mira. Não. Esparo. Perfection. Run. Find. Não sei o que. Ações de controle. Na verdade eu vou deixar para ver isso na prática. Vou ver como é que é o jogo. E ficar triste em morrer com isso. Mas beleza. Vamos lá. Aperte qualquer tecla para continuar. Então bora de ENTER. E agora de novo jogo, né? Parece que meus saves antigos foram para o Beleleu, né? Aparentemente, né? Não é uma pena. Ou será que está separado pelos antigos não? Enfim, tudo faz. Tentei que eu vou aqui no... Vamos lá. Mouse e teclado. Eu quero mouse e teclado. Apenas teclado. Controle, né? Eu quero mouse e teclado. Começa sincerizando. Sou visualização. É até aí o que eu sei que acontece. Depois disso eu não sei. Isso aí é do jogo, tá? É para ser assim. Sucesso. Ruining of soul visualização. Nossa. Exe. Conecting. Conecting. Conecting sucedida. É investigar fragmentos de alma. É. Eu estou usando fragmentos da alma do primeiro cara, tipo. É. Gostei. Gostei. Vamos ver como é que é. Será que é a mesma intro? Será que muda? Não sei o que muda. Eu estou me interessando nesse jogo porque foi o... Soro. Eles falam, não vou deixar ele falar, né? Não, não quero pular. Quero ver a cena. Meu pastel é o mesmo aparelho. É. Eu lembro sim, eu joguei a primeira parte do jogo. Não, pera. Ou até onde você está. Eu estou na água. Mas eu estou aqui para te ajudar a lembrar. Então tudo vai ser tudo bem. Eita, nós. Ah. Eu posso escolher qual classe eu vou usar. Eu sei que a do machado é a melhor de longe. Na verdade, é... Eu gostei mais da espada, mas a do machado é a melhor de longe. Não que no anterior eu podia só trocar, né? Tipo... Isso aqui é novo, né? Mago, lembrança. Sentinela, lembrança. Assassino, lembrança. Sonhador, lembrança. Valeu sanguinário. Nobre, lembrança. E tem outra coisa. Eu gosto desse e desse aqui. O Mago também era bom, mas mudou, parece. E se eu falar, não, quero ir embora. Meu pastel é mais barato. Eu vou dar uma volta e vai chegar ali. Tipo... Eu morro? Eu não pulo aqui, né? Não. Enquanto eu faço só o relembrete do passado e tal. Eu joguei esse jogo e platinei ele em live. Esse jogo aqui. Então agora ele saiu a nova versão. E aí... Não, agora não. Ah, tranquilo. Saiu a nova versão em setembro. Eu tava com vários problemas em tudo aqui na minha residência. Se não, não deu pra cobrir. Então eu vou trazer ele agora. Nada mais justo que como... Talvez o último jogo que eu vou trazer com câmera seja esse. Que eu joguei tanto no passado. Foram 63 horas, se eu falar exato. Eu explotei cada cantinho do jogo. Tinha feito tudo. Agora eu vou voltar e fazer tudo também. E é isso. Deixa eu ir pro outro lado aqui. Vai que, né? Acho que isso vai ter outra parede invisível, né? Enquanto eu penso também se eu vou de Cavaleiro ou de Cavaleiro Sangrento. Tipo... Na verdade não é esse o nome. Mas eu sei que não é Cavaleiro Sangrento. Não sei nada. Se for igual ao antigo, eu posso só trocar arma depois e é isso. Porque a passiva do Cavaleiro Sangrento era melhor. Então, né? Eu vou meter o passado. E por isso que é série paraquedas, talvez, né? Tem coisas que eu lembro, mas pode ter mudado tudo, tipo. Então... Como o jogo não me dá uma descrição do que que tem, né? Sangrento é assim. Soldado da Lembrança. Eu só gostava do Soldado, tipo. Porém, antes eu podia só pegar esse aqui e pegar a espada e era isso. Tipo... Depois, né? Eu vou começar com esse aqui. Ah, eu posso sim ver a priorização. Você pode recuperar vida recém perdida se contra-atacar depressa com uma habilidade. Ah, agora é com habilidade, né? Tirar qualquer ataque. Tá. Isso é legal, mas... Sei lá. Recomendo se você preferir um jogo rápido no estilo Hacking Dash. Hum... No céu. Isso aqui. Mudou o que? Trilhado pelo Exército de Vados. Um combatente versátil e equilibrado. Bloqueará ataques de energia anêmica. Para ganhar... É... Gastar com habilidades. Ah, eu não gosto da mecânica de bloquear. Recomendo se você preferir corpo a corpo, mas lento e estratégico. Eu... É... Não, não. Pera. Ah, eu pausei. Eu tinha que pagar, né? Dei, acho que... E você? Lembrança do Nobre. Mudou o que? Tipo... Alguém que... É... Galgou os degraus da nobreza. Um... É... Um agente da realeza. Fará visitas para vender itens exclusivos. Usa itens da energia anêmica para ganhar habilidades. Mesma coisa. A compensação de você é preferir combate corpo a corpo. Ah, lento e estratégico. Tá. Ok. Você. Alguém que... Gol dois degraus da nobreza. Um agente da real... Hã? Pará visitas... Ué, mano. Pera. Eu fiquei... Esse não. Ah, tá. Sei lá o que aconteceu aqui. Um adorador da morte. Capaz de restaurar exos da morte quebrados. E usar elas para repousar e salvar. Elimina inimigos... Ah, tá. Estátuas. Não é exos. Estátuas de tátuas. Elimina inimigos da energia anêmica anêmica. Para ganhar com habilidades. É melhor se você prefere estratégia. Esse aqui é legal que tem saves a mais. Não tiveram um só, né? Agora não sei o que vão ser. Mas não é aquela coisa. O importante aqui é a passiva que tu quer. Essa passiva aqui. A primeira. Mago. Lançando magias intricadas. De longe. Usar uma pena de flanix curativa. Dá energia anêmica para ganhar com habilidades. Então ele cura e enche energia. Recomendado se você prefere combates mágicos a distância. Tipo... Esse aqui eu acho que era ruimzão antigamente. O mestre da arma é capaz de equipar qualquer arma e escudo. Desde que tenha metade dos atributos necessários. A passiva dele é essa. Tem metade dos atributos para equipar qualquer coisa. Aparar golpes da energia anêmica para ganhar com habilidades. Eu acho que a passiva desse aqui era no outro. Tipo, soldado. Recomendado se você prefere combate culpa-corpo mais lento e estratégico. Beleza. Não. Estou passando em torno a hora. Beleza. Aqui. Incombatente rápido e leve. Apto a lutar de perto. Esquiva-se de ataques de energia anêmica para gastar com habilidades. Isso aqui é basicamente o esquivão, né? Tu pega isso aqui se tu quiser ser esquivador, né? Tu vai dar energia quando esquiva. Cuidado se você está especializado em Deft Gamers. E aqui está a dica. Um dos jogadores tipo o do que eu não sei se está aí ainda. Apanhou muito porque esse aqui é a classe mais difícil do jogo. Tipo. É para quem já manja. Ele pegou essa aqui. Então ele tomou força nessa raqueta. Ah, beleza. Cadê? Ah, você pode recuperar vida, recém perdida, se contra-atacar e depressa com habilidades. Combinado se você preferir um jogo rápido e quando estudou a Kirchner. Essa habilidade é muito útil para ser ignorada. E aqui os itens acho que não mudam não, né? Vou testar a classe. Ah, eu posso testar a classe. Ah, tinha esse ataque antes? Hum. Como é que eu pulo aqui? Não pula não? Ah, tá. Só o segundo ataque não funciona não, ó. Beleza. Um. Ah, legal. Subiu o bagulho índio. Deixa eu ver. Continuar. E como é que eu... Tá aberto. De novo, mas beleza. Ou. Ou. Eu basicamente encho energia para usar habilidades com isso, tá? Tá. Vamos continuar assim. Quero testar outra lembrança. Cadê? Testar só a outra que eu jogava, né? Que é essa aqui. Eu tive todas, na verdade. Mas eu gostei mais dessas duas. Pra testar a classe. Então o legal dessa aqui é porque... Ah, mudou o ataque. Ele vai indo pra frente agora. Não é tão bom quanto antes. Antes, a vantagem dele é que eu atacava parado com ele. Tipo, eu não ia pra frente. Ele tem um golpe agora... Eu não tinha o segundo ataque não, na real. O ataque no alto não funciona. Um dele ainda é... Ah, o 1 é legal, tipo. O ruim é que eu vou pra frente. Isso não é tão bom, na real. Low. Esse golpe é legal porque quando eu subo aqui, ó. Eu posso, além de mirar... Eu ainda fico invulnerável quando eu faço isso. Por isso que eu gostava dessa arma. Beleza. Aumento o dano de espada longa em doze. Ah, também mudou. Antigamente era o dano global. Beleza. Quero testar outra lembrança. Mas era só isso mesmo. Vou com isso. Então a vantagem do outro é que eu bati a parada, né? Se bem que pera. Calma. Será que agora o padrão de ataque desse aqui mudou? Também? Vou testar. Ele continua indo pra frente. Isso é ruim, na real. É, tá melhor que antes que o ataque dele é... É, ele parece agora... Hum? Entendi. Por que ele tá dando como pra esse lado? Ah. Qualquer skill dele mesmo? Ah, é. É um... Não. Estou caralhinho. Meio zoado, né? Primeiro eu quero ir com essa aqui mesmo. É. Se bem que pera. E se eu... É... Aqui já é legal, já. Mas só vai acertar a parte que tá com a lâmina. Hum... Habilidade. Essa habilidade é tosse. Isso aqui só influencia o início, né? Quero testar outra coisa, né? Tá. Então eu vou de... Guerreiro mesmo. É isso. É isso. Essas armas não devem ser... O jeito que eu queria. Se bem que... Pera aí. Momento indecisão. Pera aí. Isso aqui é importante pra caramba, tá? A forma que o personagem ataca, tá? Olha. Isso aqui é legal, hein? Tá. Hebridade dele qualquer... Acho que eu dou uma... É... LENTO! Ainda foi 3%. Acho que eu posso ver, não? Ah, vai estacando, tá. É muito lento, você é louco. Não, não, não. Não, 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 não. Muito lento. Cadê? Tem a estrutura desse lado. Agora você. Esta classe. Beleza. É. Tem que trocar o espaço pro culo, né? Faz falta pra caramba, na real. Não, não é? Beleza. E a habilidade dele é o... Combo de estacada, tipo... Provavelmente não vou poder ficar spawnando o ataque, então meio que tanto tá. Deixa eu ver. Eu testei todas, até o mago, né? Não vou de mago, né? Mas... Ele tá igual antes? Não. Eles deram uma... Ah, se bem que eles deram aí. É, o ati... Ah, tá. Ele atira onde eu tô mirando, né? Não exatamente, na real. Só pra baixo. Não posso atirar pra cima onde eu quero, tipo. Ah... Ele dá sempre os três golpes. Pô, isso é legal, na real. A lança dele, ele puxa uma badaguinha. Quando eu jogo o ataque, ele joga a daga, tipo. Então eu posso ficar assim, ó. Ah, agora é uma explosão de fogo. Jogar uma, eles jogam uma bola de fogo. Se eu puxar duas... Ele explode. Se eu puxar duas, eu vou usar essa aqui. Flow. Pô, isso é maneiro, hein? Mudou pra caramba ele, né? No caso. Mas eu vou de... Alvaro sangrando. É isso. Vou ser obrigado a testar a classe. Continuar. Se continuar era assim, sim. Ah... Beita, peraí. Ah, ok, tá. Isso aqui são mais habilidade. Esse aqui é aumento a 5 de vida. Mais habilidade. Esse aqui é um item. Tipo, é algo que vale a pena se tu tiver muito lascado. Porque isso aqui tu pode trocar a aventura. Reduz a duração de efeitos negativos em 25% Nas mãos certas pode ser usada para aprimorar uma arma Uma espada longa quebrada causa menos dano do que uma espada longa comum Ah, eu posso começar com a espada longa quebrada Isso é novo Espada quebrada de Lany, eu não sei o que é Lany Aura usada, aumenta a inteligência em 2 por 24 segundos, pode aumentar até 10 vezes Não, isso aqui deve ser aura e tal Bagulho de poção, aumenta a recuperação de vigor Ah, isso aqui aumenta a minha vigor, eu nunca usei isso aqui Isso aqui é só um item consumível, inclusive Que é cristal estável, que pode ao ser jogar bombas 8 bombas Tava para visão ao ser equipado Os caçadores usavam vendas como esta durante treinos para aprimorar outros sentidos Isso aqui deixa o jogo escuro, basicamente Arruma de longo alcance, rápido Fator com precisão Ah, isso aqui É... A lança, né, porque não dá para comer Podia ter a marreta, né, eu queria a marreta Eu vou com a espada, né É isso Posso abrir o inventário? Não Inventário Não Será que o jogo vai me dizer, né Eu peguei a espada, né Quero testar outra... Não, mas como é que eu testo a lembrança? Pera Pera, quero testar outra lembrança Longa quebrada, calça em segundo minuto, dando aqui uma espada longa comum Tá, peguei E como é que eu equipo a espada longa? Deixa eu ver... Tab? M? I? I não, I não Ah, não sei, eu vou com a espada quebrada Vai que é igual ao interior Aí já vale a pena Vamos continuar assim É isso Caminho, hein Sem volta E? Eu não vou vencer essa voz, então eu vou deixar ela falar Ah, sim A polícia foi enlistada na sua primeira e última expedição Já começa com isso logo de cara Vai 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 Ó A anibiria mágica é tipo a magia do jogo É, dava pra... tinha uma convida de quebrar esse contrato Hum Você tá rindo cara O que você tá rindo de mim cara Eu sei não, hein Meu Deus Tá, eu ando agora? Não Eita Ele é Pils Não, né Não Ai Ai, alto Ai, alto Ai, alto Ai, alto Ai, alto Ai, alto Não. Ninguém jamais vai ver a morte de novo. E isso é custo tudo. O que é que isso é o seu pai? Eu tenho sido evitado pela fé dos seus homens, mas o que eu lhe lhe serve? Vá, 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 você tem obrigação a nossas famílias agora. Meus homens são todos Tá, tá, tá Agora tem algum segredo por aqui Olha só Ah, não, pera Não vou continuar minha busca pela fonte Não, vou continuar Sim, vou abandonar minha causa e aceitar as consequências Nossa, daria pra eu dar um fu... Não, 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 vou continuar Então eu podia, tipo, aqui fazer já um final do jogo Mas eu vou fazer isso por último, né A dor é como queima de dentro para fora Puta diabo, é, deu uma melhorada Oh, maldito Vagamente Vagamente O que eu poderia fazer com você? O que eu poderia fazer com você? É É É porque mudou o combate É, isso aqui já mudou a intro inicial Contrato da morte Eu podia entrar no inventário, que eu nem sei qual que é o botão E que, tipo Cancelar o contrato, jogar ele fora O que acontece é que se eu morrer, eu morro direto Irma 10 Eu fiz já isso no passado Beleza, aqui começa um cavalinho Um jogo de One's Habits Vamos ver Algumas coisas parecem sim Eu podia pegar meu cavalinho e ir embora também, né Vamos ver, vamos ver O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A música parou por algum motivo misterioso Fiz de 500 anos na intro, na real Eu ia ter que configurar o controle O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que eu pulo do cavalo mesmo? Não, tinha um botão que eu pulava do cavalo Não, acho que não dá mais talvez Cadê? Eu tinha que descobrir qual que eu pulava do cavalo Eu tinha que descobrir qual que eu pulava do cavalo Na real Ah tá, é só pular normal Só aqui Aguenta aí, aguenta Cavalo é um pouco rápido, né Acho que não dá mais pra Não, acho que não dá mais Não, acho que não dá mais Ah, enfim, tá Só, só Tutoriais Ler, agora eu preciso Aperte clique da esquerda Para atacar com arma primária Só sei Aperte I para abrir o inventário Ah, agora eu vou abrir aqui Vídeo Ah, entendi Porque tava na opções e tal Aí tem diário Tem uma Ui, agora tem mapa, olha lá Olha ali ó O Rodrigo queria muito isso Antigamente não tinha mapa Página 1 Que isso Sei lá Não é ela Eu preciso da historinha do... Não sei Ah, pensei que eles iam mudar Ah, é Tem muito mais coisa agora Mas pensei que ia mudar mais Classe 1 Classe 2 Eu não tenho ainda Lançado Levar dano faz as suas habilidades custarem menos de energia anímica Não quero isso não, na verdade Ah, mudou Você poderá recuperar a vida recém perdida ao contratar... Ah, é depressa Será que mudar isso agora aqui muda? Usar uma habilidade recuperar tudo o seu vigor Pô, da hora O que é um ataque com perfeição, ele consegue 6 pontos de energia Cadê? Energia cada 15 de energia anímica que ganha Ah... Ah, isso aqui é para atirar, finaliza... Como quadruplica o dano no próximo ataque aéreo Esse aqui era muito bom, na real Golpe... Pera aí Porque tem uma arma que só dá 1 golpe Então, né Você dava 1 golpe e pula e dava outro golpe Era da hora Tipo, uma... Anarrita, não sabe? Aéreo, né 4 vezes, era bem da hora Tipo Golpe após a esquiva, aumenta em 3 a energia anémica recebida de ataques... Tá O quê? Como é que a nossa? Ah, tá Ok Animação e habilidade de flecha leva agora... Agora será mais... Hã? Neves! Ah... Então vou trocar essa flash pesada, tá Ah, essa aqui é o caminho do arqueiro, basicamente, né Então eu posso só parar aqui Chegar daqui, chegar daqui, pô Esse aqui eu acho que mudou Consegue 2 de munição a arma Energia a cada 15 de energia anémica ganha Hum... É, mudou Aumenta a cura recebida se parar o ataque não vou usar isso Pra trupe desse parece bom A pena diferente também consegue 15 de energia? Não, valeu Se você está com mais de 90% da vida, remove efeitos negativos menores da sua vida Deixa eu ver se o áudio está muito alto Ahn... Não... Ativa e aumenta Tá... Apesar de botão de interação... O que? Cortar o botão de interação logo antes de consumir uma pena Colativo aumenta a carga de... Meio esquisito então Eu sei que agora tem uma 4ª espaço para equipar uma habilidade É, o jogo parou de fazer som, aí não ajuda, parece que tá bom. A habilidade de jogar... Joga rapidamente uma bomba que cega os inimigos ao seu redor, possibilizando-nos de atacar por 5 segundos. Ah, né? 3 Usos que geram estátuas da morte. Ah, não a custo de energia. Essa aqui é legal, mas meio nerd. Se tiver mortal, você ganha o dobro de experiência. Essa aqui é ser ultimo, é quebrar o contrato, né? Bem inútil. Ao recuperar uma pena de fênix perdida, causa 20% mais de dano. Ah, ok. Isso aqui é só quando você meio que morre, né? Tipo, meio zoado. Artiro de alma. A habilidade aumenta em 20% do dano com a hora por 16 segundos. Meio zoado. Aumenta o dano da arma em 2... 20%. Da arma 1. Aumenta o dano da arma em 2. Essa aqui também era parte do combo. Finalizava esse combo. Aí pulava e dava uma marretada, né? Outra coisa que mudou é que a espada longa era assim também, né? Não é mais. Era um golpe só. Reduz a recarga da habilidade equipada no espaço 3. Apertar o botão de bloqueio enquanto estiver no ar para executar um chute mergulhando. Parece que é legal isso aqui. Parece que é longe a beça, né? A recarga da habilidade aqui para danos fantásticos. Para gastar com habilidade. Dá dano de energia anêmica para gastar com habilidade. Esse aqui também é legal. Domínio com habilidade sangrento. Parece que muda na real. Domínio da energia anêmica. Aumento incrível a energia anêmica máxima. Classe 1. Custe menos energia. Usar golpe implacável. Enquanto se tiver mais necessidade de energia anêmica faz o inimigo atingindo sangrar e levar dano. Não. A animação de arremesso cortante fica mais rápida. Causa o dobro de dano de acertar inimigos sem chama com golpe após a altiva. Retaliação com bloqueio perfeito. Cura 4% da vida máxima. Ah! Cura 4% da vida máxima. Perfeito? Cadê? Boca perfeito. Ok, tá. Toma inimigo e reduz o dano da recebida em 30. Pô, da hora. Gostei. Bloquear com perfeição e reduz o tempo de efeito negativo por 5 segundos. Ah, não. Se ela com menos de 10% da vida ativa uma vantagem que permite que você se cure sempre que causar qualquer dano. O efeito dura 5 segundos e só acontece uma vez a cada 5 minutos. Ah, isso aqui tinha essa passiva anterior, né? Enfim. Suas habilidades custam 5% da vida, mas também 5 a menos da energia anêmica. Não, valeu. Ela ficou mais nerfadinha. A habilidade sacrifica 17 de sua vida em troca de energia anêmica. Não. A transferência profana também reduz a recarga de habilidade de 7 segundos. De um inimigo com as chamas com ímpeto flamejante cria uma explosão que está dando ao redor dele. Tá. A opção de ímpeto flamejante fica muito mais rápida. Então eu posso provavelmente ter uma outra escolha depois, né? Ainda tá em inglês ainda. Vou no Loft Talented agora pra agitar. E a versão avançada. Aparece que tá diferenciado. Cadê essa arma aqui? Eu sei que eu equipei com isso mesmo. Eu não sei. Alguma coisa. O inventário parece ser igual, isso é ruim na real, porque antigamente ele era meio cagado. A capa não faz nenhum efeito. Inclusive eu posso tirar ela? Posso. Não dá nenhum efeito, não precisa usar a capa. Uma capa gastando humor usado pelos servados. Uma mãe ficaria orgulhosa de seu filho usando uma dessas. Mas será que valeria a mesma pena? Não vale. Escura 128. Machado 35. 11. Escudo. Não sei o que é isso. Eu começo com 100 de medo. Como assim, cara? 1, 2, 2, 3, 7, 30. Pagamento 20. O papel de nível. Como é que eu troco a arma agora? Isso é questão. Ah! É, sei lá. Pegar? Pena. Não dá também a interface. Ficou mais bonitinha a hora de pegar itens. Eu vou provavelmente trocar o botão pra cima por alguma coisa, né? Um cavalo para saltar. Grande espaço, tá? Eu tô aqui no ar ou depois de rolar para executar golpes diferentes. Como é que eu rolo? Como que eu rolo o jogo? Sei lá. Aqui? Eu não sei rolar ainda. Ah, então basicamente eu não começo pegando o arco aqui. Será que não tem mais o arco? Folha de graça aqui cura basicamente. Aqui já deu uma mudada já. Fica a velocidade, será? É, é isso mesmo. Quando eu passo aqui e tal. Beleza. Aperte M para abrir o mapa. Ah! Prefiro que fosse o Tab, né? Mas beleza. Só um marcador. Eu posso botar marcador no mapa? Rolar. Ah! Entendi, tá. Pô, maneiro. Isso aqui é igual, né? Igual, né? Um bagulho ali. Pode descer a escada lá e tal. Repousar. Suas ações deste mundo não serão esquecidas. Olha só. Subir de nível. Preciso de 20, né? Agora, qual que era a ideia mesmo de jogar com os atributos aqui? Eu nem lembro mais. Eu vou ter que ver agora, tipo. Olha, por enquanto não tem nada, né? Opa. Eu só tenho um pulo. Eu queria trocar o pulo para o espaço, né? Pera, eu vou fazer logo isso? Quero ir. Ah... 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 Outras opções... Outras opções... Não. Aqui é a configuração do controle... Agarra, pegar. É o quê, tio? Agarrar e pegar é... É o quê, tio? Se agarram no jogo? Enfim, tanto faz. Cadê o... Não? Hum... Eu botei o Ash no agarrar e pegar. Vai dar bosta. Como é que eu desço aqui o bagulho tipo... Ah, tá. Parry... SE... Não vou usar parry, então faz. Kick S. Abaixa eu chuto. Interagir... 1, 2, 4... 1, 2, 4... Acerto. O item esquerda... Usar item... Q... Tá bom... Agarrar e pegar... Esquivar... Shift... Nossa, shift é horrível para esquivar tipo... Longão o botão... Vou trocar para... Esse. Cadê? Pular... Se bem que na real eu queria botar no botão do game de empaque, né? Ah, por enquanto eu vou deixar como tá. Pular... Aqui, ó. Pular. Espaço. Agarrar e pegar... Nossa... Não erre. Use mira... Mover com a esquerda... Mover com a esquerda... Mover com a direita... Trocar item... Control... Ah, ok. Troca o item com o control e... Tá. Beleza. Por enquanto tá bom assim. Pronto. Agora eu pulo com espaço. Isso. É... Mas pra subir eu vou ter que subir com espaço também. Isso é meio ruim, né? Não é beleza. Segure S para bloquear. Aperte Shift esquerdo enquanto correr para se rolar. Ah, eu não troco o bagulho aqui. É... Nossa, o botão de bloqueio é pra baixo. Tipo... Ih, não tá funcionando o Sheila, tipo... Pera aí. Cadê? Configuração de controle... Primeiro cadê? Mapa. Tem... Mapa. Ah... Não tem. RQ. Ah, Divi Kick é pra baixo. Entendi. Por isso que o escuro tá no mesmo botão. Beleza. Ok. Mão de mira, mou de esquerda, mou de direita. Mou de mira, mou de esquerda, mou de direita. Mou de mira, mou de esquerda, mou de direita. Mãe. Putz. Eu queria do jeito que estava na real, mas tudo bem. Não precisa tanto do escuro? Não é... Ah, estilo eu preciso, né? Não vou ficar mais confundindo se eu não trocar aqui. Vou trocar logo. Pera. Tá certo. Calma aí. Esquilo. Tá... Pular... Espaço... Escudo... Achei escudo... Se eu botar não é, né? Eu capo as coisas com outro botão. Que eu uso a item, tá? Hum... Putz, tá meio zoado isso aqui na real. Sempre eu apanho na hora de configurar o teclado. Putz... Será que eu consigo botar assim ou não? É, não tá funcionando. O botão que eu coloquei no mouse não funciona. Ah, beleza. Eu vou bater pro lado que eu tô virado, então tá tudo certo. Hum... Vou usar o E pra defender... É o quê? Ah, mas o E também vai descer também. Eu vou subir aqui... E usar o E pra... Hum... Pera aí. Não, não, não. Vai, vai. Vai dar confusão, pera aí. Ih... Deixa o escudo no F mesmo... Cadê o item de pegar item? Cadê? Ah... Ah... Sim... Controle... Usar item... Pera aí... É... Eu posso o HRI pegar no E também? Não, só pode ser em um só. Ah... Não é... Ou eu podia atacar no E com outra arma, né? Igual Warframe. Eu coleto as coisas com F. É, eu falei isso. Coletar as coisas com E. Com F... Eu vou usar o E pra ser o segundo ataque. Cadê? Arma 2. Pronto. Ai, que boa. Muito pra cima eu deixei sem nada, né? É... É, basicamente virou um machado. É um machado, basicamente. Sai, pula pra cá. Eu queria poder botar dois botões, não tem como botar dois botões. Não tem como botar dois botões. Outras opções. Não. Pera. Deixa eu botar isso aqui no jogo. Ah... Durações... Não dá, infelizmente. Que pena. Tá. Deixa eu dar dois golpes, né? Deixa eu dar dois golpes, né? É. Precisa. Eu ia ler o negócio aqui, né? Eu já tinha lido, eu acho. Você tem um desejo de morte? O que, cara? Ah, está falando o E, mas agora é F. Na verdade, acho que nem tanto... Nem tenho como... Que é isso mesmo? Não. Acho que nem tenho como. A morte te deu um complexo, eu digo. Acho que a parte da morte te deu um complexo de Deus, pelo jeito. Se você deseja esclarecer sua vida, vá para frente. Eu tenho certeza que seus homens vão ver você. Eu tenho certeza que você pense duas vezes. Pegue uma dessas. Que brilhasse e brilhasse. Você precisa garantir sua volta, Bartos. Considera-se a última gentilidade que eu ofereço. Não vejo como queimar-me eu seria uma gentilidade. Se alguém está em frente, eu tenho certeza que é. S para bloquear. Tá, eu tinha lido isso aqui. Na real, como o tutorial vai ficar invertido? Calma aí, peraí. Deixa o... Deixa não é mesmo, senão eu vou me bugar. E a arma 2 eu coloco no left. Depois eu troco isso aí por um botão mais conveniente que eu escolha. Por enquanto, deixa eu botar. Eu nem sei se vai funcionar o combo do machado. E por enquanto eu não vou usar. Vou usar só uma arma. Então tá tranquilo. Não, beleza. É porque... É a mesma coisa, tipo... Absolutamente a mesma coisa. Eu uso o Q para curar. Eu podia trocar, na verdade? E usar o Q para... Tipo... Usar o Q para... Outra coisa e o V para... O que que eu não grudou ali? O que que eu não grudou ali? O que que eu não grudou ali? O que que eu não grudou antes? Se eu só botar para o lado eu caio. Tipo... Vamos saber. No meu caso, como eu coloquei o espaço para... O... Para pular, então... Tem inscrições. Aperte o Q para usar item de cura. Não, valeu. Tipo... Repouso na estátua da morte. Que genera pena de... Sem gastar. Eu queria poder pular nos dois, né? Porque esse é tão bom, na real. Ah, tem mais coisa ali em cima agora. Beleza. Pena de corvo. Não posso conseguir chegar ali não, na real. Beleza. Não sei se eu troco o botão de novo, mas não sei. Deve botar um espaço para... Não, um espaço para ativar. Ah. Essa é uma treta. Antigamente você podia pular e usar o ataque padrão para cancelar o seu ataque. Um pouco mais longe, no caso. Eu não posso ativar por ele e tal. Como é que eu dou um kick nessa parada? Sei lá, na real. Deve estar me dizendo. Aperte o botão de arma secundária com o escudo levantado para chutar o escudo. Ah, aí me trollou, tipo. Aí me trollou. Vou ter que segurar aqui e apertar F, tipo. Eita diabo! Esse é o chute, eu dou uma rasteirinha. Hum, isso é maneirão, hein? Hum, isso é maneirão, hein? Ou mais S? S click daria certo, né? Mas eu quero rolar aqui, cara. É, eu posso resolver isso colocando a... Calma aí, pera aí. Inventário... Cadê? Parapá... Procura controle. Eu venho aqui, ó. Ahn... Pera aí. Se bem que pera. Não, eu não preciso mudar nada, calma aí. Aperto o I. Venho aqui. Tiro, tiro. Dou soco. Vou tirar sem arma ou não ataco, tá? Beleza. Faz sentido. E é um botão horrível pra inventar, né? Beleza. Coloco primeiro essa. Pronto. Não, mas eu ainda vou ter que se trocar do mesmo jeito. Tá, pera aí. Cadê? Arapá... Aqui é F. Aqui clique. Então, se eu segurar essa eu consigo dar rasteirinha. Beleza. Minha arma 2 é essa aqui. Eu sei que dá pra subir aqui. Eu sei que também dá pra pegar uma arma lá em baixo. Eu devia estar defendido, na real. Antigamente dava tempo. Meu Deus. Beleza. Ah... Tarret de madeira, tipo. Tarret de madeira, tipo. Aqui vem a primeira capa. Que vale a pena eu equipar. Ele aumenta a cor de vida. Cadê? Só 2. Cara, o que eu tô usando é C. Esse aqui é F. Enfim. Então esse aqui é melhor. Tito vermelho ali. Tito vermelho ali. Ok. Pegar item de piaça solar. Equipe arco no espaço de arma secundária. Aperte. Ah... Clique direito para atacar com a arma secundária. Ah tá. Beleza. Fica essa espada quebrada. Espero que ela tenha algum benefício. Porque por enquanto ela não tá sempre pra muita coisa, na real. Deixa eu mirar na cara. A forma de mira ficou melhor, na real. Beleza. Eu tomei duas porradas e já fiquei assim, já. Bem, aqui antigamente eu podia cair, né? Posso. Fiquei isso aqui. Vou ser novo. É que tem um secreto. Só que ele ia ter um cavaleiro extremamente puto ali em cima pra me matar. Tipo. Se bem que eu não vi se tinha mais coisa pra lá, né? Devia ter olhado. Beleza. Gostei do sistema de mouse e teclado. Como antes eu tinha jogado no controle, eu não sei como é que é o mouse e teclado. Já ficou muito desacelante ali. Teve a rasteirinha que é da hora. As mecânicas parecem que são iguais. Isso aqui ainda funciona. Embaixo tem um secreto, mas se entrar ali eu provavelmente vou morrer, né? Beleza. Se bem que eu não vi se chamar as coisas pra lá, né? Não sei se o jogo vai me trancar lá também, tem isso. Antes eu não trancava. Ah, cadê o bitinho daqui? Você queria voltar agora. Pulei ali e eu me ferrei. Antes eu não conseguia subir aqui. Será que eu consigo agora? Consigo. Não por essa ida, tipo. Se você não tá aqui, volta todo mundo. Os mundos não serão esquecidos. Subi de nível. Bom que eu vejo o que aumenta. Aqui eu vou aumentar minha vida em 10. Ruim. Força determina o dano causado com golpes de habilidade de arma força, tá? Beleza. Aumenta... Arma em 1. Não dá força, tá? Beleza. Usão. Desce. O quê? Descente determina a quantidade de pontos de vigor. Isso aqui é da hora, na real. Tem mais vigor. Aumenta um pouquinho, na real? Ah, não. Inteligência. Descente determina a velocidade de uso de arco e habilidade de eliminar o dano causado. Descente determina o tempo de recarga de habilidade e aumenta a taxa de recuperação de vigor. Esse é legal que recupera o... Hum? Aula de recuperação de vigor. 2%. Esquisito. Enfim. Eu posso subir dois níveis, eu acho, agora. Eu lembro que eu tinha que juntar o dinheiro pra alguma coisa. É. É. Quer sair? Sim. É, mas tá tendo o mesmo bug que tinha antes. O load, ele é meio esquisito, tipo. Quanto mais itens você pega, fica pior, na real. Espero que isso não aconteça mais. É. É. Eita daí, ô palhaço. Espera. Aqui é a buscada dele. A gente você dava um biquinho, agora você joga uma rasteirinha, tá? Isso é da hora, acho. É. Beleza. Beleza. Agora eu checo se o... O roubador vai estar aqui. Tipo, se ele tiver, eu tomou esse negócio. É, ele tá lá, deixa pra lá, tipo. O último é que ele monta o cabelo do lado. É que ali é um dos finais do jogo, então. Hum, mas serviu pra... Nossa, sobe! Tá. Pegar... A vontade de matar esses bichos é isso. Antes eles respawnavam. Agora não mais. Preciso ter que sair da área e voltar pro bicho aparecer. Hum... Mais treta que antes. Então eu podia ficar aqui infinitamente matando aquele bicho ali até... Infinito congelar e tal. Olha só. Eu gostava da vida da bicho. Tinha a conquista de matar um cara dando bico, na real. Beleza. Bom... Eu ganhei um pouquinho de altitude, mas não o suficiente pra subir por esse lado. Um... Eu... 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 Ah, daga de arremesso, isso aqui mudou, não era isso que pegava quente não, não era nada. Vou pular, tem que botar para o lado. É, peguei mais ou menos os movimentos. Vai me impedir de morrer, vai nada. Ah, tem melhoria de pena, será que funciona igual? Resuperar, subir de nível... Eu lembro que eu precisava de um XP que comprou um escudo, na real, não vou gastar. Se eu morrer aqui vai dar zica, beleza. Opin placável, um ataque lento e pesado que consome toda a sua energia anêmica. Dona é proporcional à energia gasta, aumenta a energia recebida por 10 segundos. Que é meio zoado, na verdade. Ah, pensei que ia ser o guardião, na real. Parabéns pra mim, na real. Flou! Agora ele morre com isso. Aqui esse tutorial. Se bem que antes esse tutorial era inútil. Porque não tinha nenhum inimigo que usava isso. Agora deve ser útil. Deve ter inimigos que usam esses escudos aí. Infelizmente. Aqui tem uma plantinha esquisitona, na real. Vai ter coisa pra lá agora. Tem o item ali em cima que eu não consigo pegar agora também. Beleza. É ruim que eu não posso subir e botando pra cima. Isso aí é meio bugado pra mim. Tô mudando, acho que era. Sei lá. Eu tenho que ver se não tem área secreta, né? Porque pode ser que tenha, na real. Acho que não. Não que igual antes. Ataques pulando são mais fracos. Tirando com a marreta. Toma. Ah, caiu um item. Então o item vermelho agora é diferente, né? Espada longa. Hummm. Peraí, inventário. Fala longa. Parece que esse aqui é bonzão, na real. Porque é amplo e tal. O ruim é que assim eu perco a minha skill, né? Mas beleza. E agora que a passiva dele mudou, eu só vou curar com habilidades. Então, né? Eu não vou ter habilidade agora, acho que. Acho que o pulo desse aqui vai jogar mais nós. Não, não vai. Tô com medo de fazer cagada, hein? Caramba. Onde é que vê minha alma mesmo? Só na estátua? É no I? Não sei. Ah, ali ó. Fragmenta tem 260. Preciso que eu sou de 200. Um negócio assim. Ai ai. Sempre que passar por estátua eu repouso pra encher minha vida. Também voltar os inimigos. Que golpe é forte, na real. Essa parte tem que tomar cuidado pra não morrer. Muito cuidado, pra falar a verdade. É, ali eu posso subir antes não podia. Vou dar só um passinho pra frente aqui e voltar. De arremesso. Não consigo. Essa parte é muito treta, inclusive. Tipo, matou todo mundo e estava na minha frente aqui. Espera. Aqui eu acho que não pega. Antes não pegava, pelo menos. Se pegar agora tomou. Que legal. O counter ficou maneiro aí. Ok, tá. Esse aqui eu consigo pegar aqui em cima, na real. Eu já venho aqui no I. Like, é um só? Pô, é um só? Ok, tá. Eu também peguei a bota também. A bota também tá me dando força e... Não sei o que. Hum, é isso. O inventário continuou cagado, né? É uma pena. Hum, pior que eu acho que aqui na frente tem um cara com os escudos, cara. Deixa eu trocar aqui o botão. Não. É. Ai, 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 ai. O alcance aqui diminuiu bastante. Acho que não vai espalhar não, né? O que é que eu tenho? O botão acertou, caramba. Que bosta. Acho que quando eu apanho é que eu tenho que usar a habilidade. Ah, enfim. O legal é que eu tenho que cair pra cá, sim. Pra pegar esse item aqui. Um escudo aqui. Esse aqui eu acho que é melhor que o que eu tô usando. É C. Esse aqui é E. É B. Beleza, então já troca. Ah, eu não posso. Preciso de mais um de força. Ah, tem um chato aqui embaixo agora. Legal. A gente não tinha, não. Não. Ah, isso vai me dar uma aura sagrada, que eu não tenho nenhuma então, né? Melhor botar uma aura aí que eu não tenho nenhuma, né? Galiza, essa sessão de combo cura uns 5 quando você tiver mais de 60% da vida. Um espírito vampiro... Ah, quando tiver com mais de 100% da vida, eu dou uma tapa e eu curo, mas isso aí é muito pouco, inclusive. Aqui aumenta mais uma pena, agora eu tenho duas. Cadê? Trocar a habilidade... Trocar a habilidade. Eu não tenho nenhuma ainda. Ah, melhoria de pena. Tá tudo aqui, na real. Tá aumentando menos, antigamente era muito mais. Espera. Espera. Beleza. Tromba do Rei Coruja. O Rei Coruja é nobre, só no nome e não tem súditos, mas o coração dos homens é facilmente atrasado na mera menção de seus títulos. Isso aqui serve... Diário de chefe obtido. Aperte Ask para... Lê-lo. Ask? Acho que... Aqui, né? Acho que tá invertido, na real, tipo... Vai lá, na real. Beleza. Eu pensei que... Ah, aqui habilidades! Isso aqui, tipo... Ah, são estátuas. Ok, beleza. Acho que tem um cap... Ah, deu pra mim que eu era pra cima aqui, né? Legal. Enfim, aqui eu não morro se eu caio direto, não. Beleza. Ah, beleza. Enquanto eu não tenho muita coisa pra fazer, é isso, né? Tipo, eu posso subir de nível agora. Era bom não subir de nível, hein? Era bom, mas beleza. Acho que tá no poder das cartas aqui, tipo... Ah, não tô matando eles com uma porrada. Isso é meio triste, na real. Tipo, subir que pera. Cadê? Subir de nível? Botar um ponto de força... Ah, vou poder usar o negócio, confirmar. Mais um de força, beleza. Deve botar um monte de ponto de vida também, né? Existe. Sem modificação, deixa o meu jogo cagado, hein? Aperte S duas vezes pra descer, tá? Beleza, mudaram isso. O motivo de eu gastar essa arma é que eu acerto a slime, hein? Tipo, outra arma não acerta. Bomba, não quero usar bomba, obrigado. Embora que a bomba também é outra estratégia muito boa pra tu matar o chefe, tá? Embora que a bomba também é outra estratégia muito boa pra tu matar o chefe, tá? Falando em chefe? Também não serve. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Uma explicação por outra vez. Parece que a gente tem um caminho. Ainda não tem um caminho. Apenas não tem um caminho. Apenas não tem um caminho. Apenas não tem um caminho de desespero. Mas você está seguro. Você é o seu sobrevivor, não é? Apenas não tem um caminho de desespero. E se o seu sacrifício é necessário para ouvir a minha missão. Então, siga-se. Hum, morri. Morri feio pra caramba, na real, tipo. Ok, tá. O jogo continua a mesma coisa de antes, na real, tipo. Ah, beleza. Só que os inimigos estão bem mais resistentes. Por causa do esquema da float aí ficando cagado, né? Beleza. Beleza, agora eu só não posso morrer até chegar lá e tá tudo certo. O bom é que como eu estou sem o... Floor, eu não vou deixar nada pra trás, na real, tipo. Só não posso morrer aqui, tipo. Não posso morrer aqui. O que? Você... Você... Você não tem que ir embora os inimigos da sua vida. É só um teste? Só vá... ... 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 Para de ficar se mexendo, é chatona, na real. Dois... Espera... Foi mudada esse ataque dela. Ah, esse igual pegando atrás, cara. Tá, pontos do talento obtido. Abra o avental para apertar... tá, beleza. Fica parecendo Ashk, se Ashk pausa. Ah, tá bom. O que é isso aqui? Ah, isso aqui, beleza. Posso pegar ponto de habilidade... Ah, não tinha ainda, ponto de cabeça sanguenta. Você pode recuperar a vida recém perdida ao contra-atacar depressa. É isso aqui. Parece que eu já tinha, não tinha não. Ah, o amuleto. O amuleto é novo. Essa é a lembrança. Oh, mudou isso aqui. Então eu não perco mais alma quando eu morro? A melhor, o caminho é completo. Tipo, a hora de eu ir... Precisamos mesmo ir embora? Minha primeira vez, mas... O que eu sempre digo? O que você sempre diz? Não sei, tipo... Leve uma vida que vale a pena ser lembrada. Isso mesmo. O que que ele ficou louro depois de... Se ele tinha cabelo preto quando criança? Não pode ser lembrada por mim? Não. Não se preocupe, meu garoto. Vamos lá antes de você. Aqui. Pegue isso. Então eu sempre vou estar perto de você. Ah, eu já posso... Antigamente não tinha como você fazer essa luta heróica, na real. Agora já tem. Legal, legal, legal. Não existia essa luta heróica. Como é que eu não vou fazer agora que ela vai me comer de porrada? Tava apanhando no normal, mas não é heróico. É, só tem um pulo, né? Deixa eu ver assim. Ficar com toda a chamada pra abrir isso aqui e tal. Apenas despertada. Ah, tá. Ah, 140 de cura. 140 de cura. Porém a outra não dá nenhuma habilidade. Consome consumida para recuperar 160 de vida em 0.5 segundos. Para ser usada uma pena de alimentar diferente. Liberar um esplendor de natureza. Ah... Tinha muitos ainda. Acredito que... Qual a diferença? Embora aqui tá dizendo 140 que eu tô usando. Acho que aqui é melhor. Diz ali que é 160. Tá meio esquisito a descrição dos bagulhos. Ah, eu também não troquei o escudo. Nem usei o escudo, na verdade. Eu posso ler isso, né? Vamos ler, na real. Um escudo robusto... Brasanado com uma fênix. Um pacto das chamas... Escraviza imortais e usa como mão de obra. Infinito. O pacto das chamas. É uma nação sem nome, que atrai convertidos e discípulos de todas as origens, para muitos e chance de recuperar a vida. Legal. E isso aqui? Ah, isso é um elmo. E gente com fogo de meus pais, está escrito para os nossos amados, estamos sempre cuidando de você. Ah, bom, mudou o ícone, tá. Ok, esses itens devem ser itens especiais, né, com vermelho, sei lá, que é azul. Ah, é uma zoada, hein. Ah, beleza. Eu vi algo diferenciado em cima ali, quando eu pulei, meu deus. E aí, coruja? Supostamente? Não grudo, não. Ah, não, era só a ponta. Ah, não, era só a ponta. Era só a ponta. Aqui, atrás do meio. Ah, é só a ponta. Aqui, atrás, eu tenho que comprar um item com ele, na real. Olha isso aqui, ele vende a adaga. E o transforma em uma nuvem tóxica. Que fere os inimigos. Esse aqui também era maneiro. Que dava 10 de força. Com menos de 10 de força da vida. Uma máscara maligna. Vou testar. Ah, lugar e tal. Isso aqui aumentava a força e tal. Aí tem pedra a cada frente. Que junta aqui estas pedras. Contém poder lendário. Mas não parecem bichos. Cimentos de madeira e ferro. Que outra hora foram uma flecha inútil. E esse aqui. Enquanto levantado. Envenena o usuário. Torso podre. Amarrado de tábuas de madeira. O cadáver parece ter sido esfaqueado com um punhal. Pequeno. Fim que garante que pode ser usado como escuro. Esse item aqui é em função de uma missão. Para comprar. Eu comprei o item dele. Eu vou descer aqui. Ele não vai ficar puto comigo. Se eu não comprasse o item dele. Ele vai ficar puto comigo. E depois ele vai vir com itens mais legais. Por enquanto ele só tem meio nerf. Depois vai ficar pegando. Por enquanto. Agora eu subo de nível. Só não sei onde eu vou botar ponto. Eu gosto de botar ponto em vigor. Qual que era? Resistência. Resistência e vida. Para falar a verdade. Estou jogando mal para caramba. O melhor é resistência de cura. Legal. Beleza. É que eu não fiquei precisando de resistência. Eu posso só defender e estivar. Eu tenho que ver a escala das minhas coisas. Eu tenho que ver a escala das minhas coisas. Eu tenho que ver a escala das minhas coisas antes. Ou seja, eu tenho que ver a escala das minhas coisas antes. Não sei o que é. A escala que eu vou usar era 1 de força, mas agora eu tenho uma lá mais nova. Será? Eu vou botar força 10. E 5. E 0.4. Muito bom. Não sei se os dois expulsos, botei dois em casa, né? Trancadinho, me deixei preocupado que eu tô no início do jogo, antigamente só dava tranco no final. Tentar não juntar, espero que tenha como vender itens no futuro. Porque a gente não tinha como isso era prejudiciar a minha saúde, né? Posso só esmagar eles aqui, mas eu não ganho estipulo, né? Ah, então por isso que eu queria que ele tava lá em cima, porque agora aqui é trancado, eu não posso descer aqui agora. Antes eu podia. Eu vou andando porque parece que tenha itens, na verdade. Eu sei que o jogo teve várias coisas que mudaram, esse aqui foi uma, tá? E sim, eu lembro do editor de cabeça, inclusive. Deixa o cavalo aqui... Pera, acho que tinha que interagir. Deixa o cavalo em cima. Não? Não, tá. Será que eu posso chamar o cavalo e tal, mas não. Aqui também é outro lugar pra descer depois. Tem um item aqui, né? Esse item é meio usado, né? Ele é bom em chefe e tal. Eu não tô matando ninguém com uma porrada. Tô falando triste já com isso, na verdade. Caranguejo, eu peguei um caranguejo! Caramujo, aliás, tipo... Rapaz! Um caranguejo de cadáver adaptado à vida devastada pela guerra da solidariedade. Sua cunche é formada principalmente por caveiras e almas. Faz de... Hum? Das cabeças pútrifas do soldado morto, seu aliado e seu lar. Aos envenenamentos que for consumido. Ah, bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, agora eu posso passar aqui. Eu posso pegar você também? Fogumela. Ahá! Ok, tá. Cugumelo dos seres rastejantes das cavernas. Se esconde em ruínas úmidas. Faz envenenamento se for consumido. Se for pego também, né? Beleza. Bom... Aqui é só descer, né? Tá, beleza. Vamos pensar em mudança aqui. Tá trancado, aparentemente. Eu pego ele e fico envenenado instantaneamente. Se estiver com pena de fênix faltando, use a opção recuperar exo da morte, tá? Eu não tô, tipo... Eu troquei todas as penas pro... Poder. Poder. Poder de poder. Cadê? Recuperar. 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 Tá. Reduziram a minha... Ah, então você também volta. Ok. Então eu posso ficar farmando esses cogumelas. Vou deixar ele como tá. Passa o fio bugado com isso aqui. Beleza. Bem, pela minha memória agora eu tenho um chefe, tipo... Tecnicamente deveria ser o segundo chefe, né? Cavalo morto aqui, não conseguia passar antes. Já tenho um, ainda tenho um. Rei Coruja! Tomo do causa da dano, tá? Beleza. Não dou o padrão de ataque dele, na real. Vamos... Só corre, tipo... Essa é a melhor hora pra eu bater neles, tipo... Esse golpe é novo, na real, tipo... Esse golpe é novo, na real. É isso, filho de braço. Ai ai. Nani? Nani? Ah, o que foi isso? Não sei. Investida aérea? No ar, aperte o botão de rolar. Enquanto segurando a direção direta ou esquerda para dar uma investida. Estou pular normal, cara. Uh, 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 uh. Ah, 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 ah. Mistério. Isso me faz, lembra. Calma. Beleza, calma. Por isso que eu morri naquele bicho. Sou muito triste com isso. Eu também não dei muita sorte que esses bichos não atropelaram nenhum item interessante, né? Eu não ganho alma quando atropelho eles assim. É muito triste. Ah, ganho sim. Ele tá pra subir de nível aqui. Se bem que na real eu precisava fazer coisa na cidade. Comprar coisas. Não, não, não. O que aconteceu? Aqui tinha um lugar. Ah, não tem dois pulos. É, só iria dois pulos. Nesse jogo nunca teve dois pulos. Eu só tô com medo do Finite ficar puto comigo, na real. Tipo, quando eu voltar por ele. Se tinha um bug, isso podia acontecer. Beleza. Calma, calma que dá. Acho que não dá não, na verdade. Hum. Essa espada ficou bem mais fraca, né, infelizmente. Por isso. O ruim é que se eu passar aqui e não comprar nada, ele ia ficar puto comigo, na real. É, eu trollei, né? Meu Deus, vai me dar. Ou eu posso, na real. Ah, não tenho o suficiente. Calma aí, pera. Eu já tinha comprado um item, cara. Não fica puto comigo, ele ficou puto comigo. Aí eu trollei a missão dele. Nossa, sacanagem, jogo. Claro que eu posso também ser safado, né? Calma aí, pera aí. Legal que os bugs ainda existem, que legal, né? Não, pera. Era pra crachar o jogo, não crachou o jogo. Crachou, beleza. Biblioteca. Calma. Jogar. Espero que ele não esteja puto comigo. Se eu ande pra escalar lá, eu vou ter que iniciar e fazer de novo essa mecânica. Pra ele não ficar puto comigo, mas beleza. E qual que é a mecânica? Se tu passa por ele e não cumprir, ele fica puto contigo. Essa parte da missão é bugada, na real. Até porque a ideia é que você não volte aqui, né? Então, já, já, né? Tchau, tchau. Novo jogo. Novo jogo não, carregado. Ah, morto quantas vezes eu morri. Morri duas. Ah, uma e uma, tipo. Pô, sei lá, tipo, deve ser dois chefes e mortes. Eu matei dois, né? Sei lá. Vou ter que subir aqui, né? Se ele estiver puto comigo, eu vou continuar a live e depois eu paro. De qualquer forma, eu vou ter que gastar 100 de dinheiro aqui. Não, na verdade não. Ah tá, então, né. Não, tá, beleza. Ele não ficou puto comigo. Então, eu posso continuar normal. Proximamente ele aparecer, vai ser normal. Eu tenho que achar de novo o jogo. Tudo pra não gastar dinheiro à toa, na real. É isso aí, basicamente. O item lá de 200 você precisa comprar para a linha de quest, agora comprar os itens seria desperdício, eu voltei à toa aqui, eu pensei que dava para subir com aquela habilidade, não dá, deixa eu ir depois. Quando eu chegar na cidade, ele vai sair de lá, tem todas as rotas que tu pega ali que destrava as coisas. Mas é meio triste, o jogo tem um tempão, saiu a atualização e os bugs antigos ainda existem. Se ele ficar puto com o jogo a segunda vez é bug, tá? Acontece nessa parte. Eu botei lá embaixo o save, né? Não ajuda, né? Agora, eu fiquei no hype de jogar, eu vou passar um pouco das duas horas, tá? O quanto, eu não sei, mas vou passar um pouquinho. Só não pode jogar reto, direto e tal, tá? Tenho vontade, muitas, mas... É ruim isso aí, né? Esse tranquinho inicial aí me deixa triste, porque eu tô no início do jogo. Esse tranquinho é proporcional à quantidade de itens que você pega, gente. Pelo menos, antes era assim, agora eu não sei. Só durante o save, tá tranquilo. Por que eu queria matar aquele pássaro e pegar alguma coisa dele? Eu também percebi que, pelo visto, a primeira aura faz o efeito antigo do cavaleiro. Eu precisaria só ter... O que ele aqui tem pra resetar o chefe? Eu não quero, olha eu. Eu posso só pular no cavaleiro. Não sei porque eu desço que nem pessoa normal, né? Mudou alguma coisa aqui? Aqui, inclusive, fica os cadáveres. Eu tenho uma morte. Quando você pegar muitas mortes, você pode subir ali e pegar uns itens. Antigamente não valia a pena, agora eu não sei, tipo. Isso aqui se manteve igual, também. Bom saber, bom saber. Isso aqui é x-ito? O que é isso aqui? Isso aqui é novo. Não tinha aquele olho ali. Igual ali em cima. Aquilo ali é diferente. Não tinha isso aqui aqui antes. Segunda habilidade de machado. Arremesso cortante. Lança o machado com tudo. Essa habilidade eu não acho ruim, na real. Aperte e repara direto. Ah, mas tem que ser pro outro lado. É, aqui eu ia pegar outra habilidade. Só que cada espada eu só gosto de uma habilidade específica. Então, meio que tanto faz. É, a vila parece... Tá, ela tá exatamente igual. Só ficou mais animado, bonitinho, tipo. Porra, limba. É, santuário central. A morte falou que ia aparecer aqui, né? Cadê a morte? E aqui tem algumas coisas pra comprar, também, tipo. Finalmente. Eu pensava que eu ia pegar outra luz para você chegar. Oxe. Quem disse isso? Dois cenas. Dois cenas. Não. Apenas pôr a source com a roca. Ou você vai lá. O que você vai fazer? Essa é a piada com o Dark Souls. Ok, tá. Ah, mas agora mostrou onde eu tenho que ir. Pô, tá tão perto assim. Legal. Só o principal é lá, tipo. Legal. E o mapa ficou maneiro, na real. Tipo, eu esqueci que tinha mapa, de novo. Tipo, central do santuário. Rei coruja. Rádio of Passage. Shying Blade, tá. Aqui tem a mulher para enfrentar ela de novo. Rei coruja aqui, e tal. Eu lembro que eu tive que matar esse cara, na real. O que você poderia ter encontrado aqui, não há muito tempo de ter vivido. Só que os céus têm escondido aquela pious knight para ela muterings. Se você acredita nesse tipo de coisa. Eu sou o vasto, emissário de Udredor. Não que isso faz nenhum problema aqui. Hmm. isso aqui pena calma aí esse inventário nossa tá, recupera a vida isso aqui é mais legal que bem que eu não estou usando, eu jurava que eu podia grudar nas coisas, não é esse jogo, é outro jogo aqui, antes de ver o que eu vou falar como era normal não, mas já cavoguei entre vocês antes de bem não, a maioria morreu eu gostei sim, eu gostei já tem mais de tráquebra para me fazer isso aí beleza, aqui tem uma quest a questão de quest especial aqui que é, cadê o que, olhar pra ela e puxar o escudo um o cheiro tornou-se bastante a crie muito bem Até a morte tem sua utilidade Você reconhece esse cadáver? Isso é um chefe, basicamente. É um chefe, basicamente. É basicamente essa nossa de quest. Beleza. Ela tirou o escudo de mim, eu acho, na real. E... peraí, peraí, e... E... peraí, peraí... E... peraí... e... 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 Ele se transformou num outro item, que nem antes. É, ele virou um outro item em classificação B. Esse é um escudo ótimo pra quem tá jogando de mago, por exemplo. Que o que acontece? Ele é B, igual esse aqui, ó. Cadê? Olha lá, B. Ele vai ser bom, que é robusto. Esse aqui também é robusto. Porém, ele não tem símbolo algum. Tipo, você pode equipar agora ele do normal. Tipo, é melhor do que o outro e é força útil. Esse aqui é um dos segredos que tem no jogo. São muitos segredos que tem. Deve ter alguma coisa pra fazer com essa espada quebrada, tipo... De Lenny. Talvez usar contra o primeiro chefe, depois tem que ver, mas... Enfim. Tá. Ah, beleza. Mas, de qualquer forma, era importante que era compra coisas, né? Aprender habilidade e comprar. Hã? Semente de sabedoria? Ah, mudou. O item que ela vende é 3000. Nossa. Tá. Aprender habilidade. É essa aqui, cadê? A habilidade lá de espada que eu falei. Que eu gosto. E aqui tem outras habilidades, como esfera de fogo e tal. Pago. Ah, mas eu quero essa aqui. Tá. Aprender. Beleza. Beste de herói. Beleza. Eu acho que é só isso que tem mesmo. Ah, comprar, conversar. A vida é restaura. A vida é restaura. Mas eu estou repetindo. A arrogância será a sua desfile. Não tem uma intenção de voltar. Então, eu tenho isso com você. Pena precipitada. 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 Repetindo. Beleza. Tem que ver. Vai que ele tem coisa nova para vender, né? Tem isso aí também, né? Foi. Aprender habilidade. Isso aqui é novo, hein? Não sabia. Ah, mas não vou usar a d'água. Tem que estar com a arma equipada para poder usar, tipo. Dê. Conversar. Ovelhinha é sua mãe. Tem que matar esse cara eventualmente, na real, tipo. Opa, eu vi que mudou, né? Verdade. Eu tenho uma proposta para você. Guia mais dessas mãos perdidas para nosso pequeno santuário. Antigamente ele dava uma recompensa bem bosta. Vamos ver se agora muda, né? Eu tenho uma proposta para você. Guia mais dessas mãos perdidas para nosso pequeno santuário. Se bem que eu não tenho tanto conhecimento do jogo, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer antes, né? Ah, aqui mudou. Antes eu podia subir aqui agora, tipo. Pegar aquele que está ali embaixo. Agora eu não posso. Tem que ter alguma coisa, tipo. Não dá para subir ali, tipo. Interessante. Parece que eu tentei para lá também para pegar e tal, mas primeiro eu vou nesse lado aqui, tipo. Beleza, então ela não vende mais uma pena antes, ela vende uma pena. Agora ela vende um ponto de talentos. Deve ser só um, só. Você pode apenas ser o catalyst que precisamos aqui. Aqueles que se juntaram, se tornaram complacentos. Mas o que tem que fazer? E se torna a morte. O melhor é que se juntarmos nos tempos tentados. O nome é Jacko, Basilis. Peruse minhas roupas de pálpeza, se eu posso estar de uso ainda. Beleza, deixa eu falar com você de novo. Conversar. Tá. Beleza. Beleza, tá. Tranquilo. Agora calma aí. Comprar. Qualidade do item. O que é isso? O que é isso? Um... A rating' de 50% e uma rating. Esse vai de 75% Um... Dagger, spears, scissos e bols são todos a escala de escala de armas. Tomas de mage e certas habilidades escala com inteligência. Agora, faça que você levele as melhores stats. Se você encontrar um Enchanter, você também pode upgrade certos itens com Soul Stones e Imortalite. Apenas armas, elmas, botas e capas podem ser encontradas. Se você sente que você tenha muitos itens sem usados, nós deveríamos encontrar um Enchanter para transformá-los em Soul Stones. Agora, continue, cara! Quando usado como item, transforma-se em seres 5 fragmentos. Ah, o martelo aqui! Dá para pegar o martelo! Uh, legal! A gente não dava! Legal, legal, legal! Tomas sobre Gaia no Esquecido! Eu posso comprar Tomas aqui, legal! Maneiro, maneiro! Eu posso comprar o martelo! Eu posso comprar o martelo, mas eu vou perder as skills! Eu vou usar as skills! Eu acho que não vou, né? Tem como eu dropar o martelo também, né? Eu sei onde eu dropo! Eu vou dropar o martelo também! Tá, beleza! Eu tenho que dar um chute aqui! Não matar o bicho com uma porrada mesmo é triste, na real! Mais uma desse bagulho aqui! Ah, eles mudaram a forma que escapatório isso aqui! Vem com o ataque aéreo aqui! Ah, a gente só podia subir aqui! Agora não pode mais! Ah, anda! Beleza! Não, não erra não! Valeu! Apertei o E! Parabéns pra mim! Valeu! Beleza! Acho que não dá! Desmelhorou muito o esquema de ataque do jogo, infelizmente! Não, na verdade dá sim! Vai demorar um pouco mais do que eu gostaria! Beleza! Beleza! Tem que ir ataque aéreo, né? Gasta lá, vai! Com as duas habilidades eu consigo! Com as duas habilidades eu consigo! Com as duas habilidades eu consigo! Caramba! Sacrificio desgraçado! Que desgraçado! Jesus Aí Ele usou 2 vezes O que foi isso? Fogo fato Eu vi um bug ali de leves, mas tudo bem Vamos ver se foi algo fato Era bom, não sei Reduz o... Cadê? Leza de combo, cura quando a vida estiver Reduz de 15 o custo de energia Anêmica E habilidades equipadas do espaço 1 Fogo de... Fatui Recuperar a vida O próprio nascido Vontade e emoções Tenho conexão espiritual Reino espiritais Trocabilidade também é boa Mas beleza Trocabilidade 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 Entendi Tá Só porque tem Só porque tem Me zoado de negócio aqui Eu posso melhorar a pena Eu não posso subir de nível, ahn... tá. Aumenta pouquinho o dano, na real. Eu vou subir o ataque mesmo, é isso. Beleza, subir de nível também deixa o jogo um pouco mais lag, por algum motivo que eu não sei dizer. Ele sobe. Fechou lá a missão da mulher logo, tipo. Tem que enfrentar mais um chefe pra isso. Posso pegar isso? Não. Ah, agora sim. É, não tá tão bom. Ah, filha da... Eu não testei o que eu queria testar. Parabéns pra mim, talvez. Escudo de arcana, esse é o meio boss, né? Tipo, nada disso. Ah tá, isso aí, tá lá. Beleza. De corvo. Me acerto. Putz. Tô meio voado, né? Beleza. Devia ter voltado pra gente ver, não me pergunto. Hã? Isso é magia? O que você é? Eu sou você, a sombra do seu ego. Você pode esconder sua feiura do mundo, mas não de si. Que diabos você sabe sobre mim? Eu sei porque você partiu nessa expedição inútil. Está procurando sua mãe, não é? Ela é apenas uma desculpa para o seu autodesprezo. Caramba. Acha que obterá reconhecimento aqui, nesta terra inútil? E trará validação do que você precisa? Patético. Você já está aqui. E assim como antes. Eu vou matar você. Tá diabo! Ai! Vai matar ninguém. Falou, tchau. Passeu ali, cara. Mas eu não estava conseguindo acertar ele, na real. Será que era proposital? Sei lá. Eu também estava sem energia para usar ataques especiais e eu estava tentando usar. Ele deve ter sumido, eu acho que não tinha como eu matar ele não. Jogo cheio desse negocinho, caramba. Beleza. Ele está aqui ainda, tipo, tá. Cuidado, diabo. Hum... Tá. Peculiar, eu diria. Muito peculiar, eu diria. Ah, antigamente tinha os inimigos diferenciados aqui. Uh, espada longa mais dois. Espera aí. De... 64. Cuidado. Não! Espera. Sai. Aqui. Beleza. Beleza, isso aqui precisa de... Ah, isso aqui precisa de 7 de força. Não? Ah, não. O machado é 7. Tá, beleza. Eu posso usar os escudos também, acho que é desse detalhe, né? Eu tenho que subir aqui, isso é melhor. Filha da mãe, desgraçada, miserável. Ainda estou me embolando aqui, mas beleza. Isso aqui tinha... Isso aqui não existia aqui antes. Ah... Ah, é verdade. Tem que achar os contos dela, né? Aproveitar que eu estou com uma pena aqui. Yay! Pela menos dano. Ah... O que é que a gente faz, na real? Tem que procurar mesmo. A galera da Fênix. Ah, sim, um pulo. Calma. Como é que só tem diferença? Eu não vou conseguir ver ele aqui. Tá, aqui é diferente, só que eu não consigo ir ali. Eu consigo pular alguma coisa aqui não. Beleza. Bem. Interessante. Tem que guardar a pena, nossa. Ok, tá. Calma. Sai de rida, tem que ver aqui, calma aí. E... Tá. É ombro dourado, já é melhor que o meu já, tipo. Não é tão melhor, né? Mas ele é melhor. O defensor. Ah, pera aí. E o da Fênix? E aí, ganhando. Eles tiraram o assassino que ficava aqui. Isso aqui tá trancado? Hã? Pegar cenoura? Cenoura dourada, tipo. É o quê, tio? Ok, cenoura dourada. O que a cenoura dourada faz? Alguma... Cenoura especial. Que... Merecia ser um legume premiado invado. Deveria... Devido ao seu esplendor dourado. Você saliva. Só de olhar para ela. Talvez alguém, alguma coisa, considere um tesouro. Tá bom. Bem, bem. Beleza. Eu sei que eu começo a... Fazer live com esse ventilador na minha cara. E é isso, tipo. A gente fica poçando. Eu gosto. Tá bom. Tem um bagulhinho ali diferenciado também. Mudou isso aqui. Mudou tudo aqui, no real. Só que não mudou que eu fiquei preso. Né? Mas beleza. Não tem como... Eu posso usar a pena para voltar, na verdade. Esse bicho aqui eu sei que se eu pegar eu tomo veneno. Eu não vou pegar. Tem um item aqui. Coragem de frase. Ah, isso aqui me faz não perder o item. Mas eu, tipo... Não, pera. Eu não perdi alma quando eu morri. Eu perdi. Sei lá. Não sei. Ah, tá. Eu aumento a vitalidade em 15. Porém ela quebra quando eu morro. Tipo. Eu sei o que fala agora. Minha vida vai subir pra caramba. É. O item são compráveis depois. Só naquele... Mesmo mercador, tipo. Vou pegar uma pontinha aqui. Dá tudo certo. Poxa. Folha de Gaiana, tá. Deu dano, hein. Caramba. Deu um dano desgraçado, hein. Tá aqui. Enquanto estiver no ar, para pairar brevemente. Isso ajudará a saltar em grande distância. Tá, tá bom. Eu não vou conseguir. Ah, vou ser. Demorando pra caramba esse fluxo aí, não é? Beleza. Era melhor usar o arco, né? Beleza. Bosta! Aumentaram a quantidade de budegas. O estranho é que, putz, né? Agora eu posso usar o dash, né? No ar. Espera. Não. Não. Ai, eu dei mole. Estava morrendo aqui. Ok, anda esquecido. Explode. Obrigado. Não! Pode cair. Ah, não tinha como eu passar aqui sem ter o ativo do outro cara, tipo. Esse. Lembra que agora eu posso usar o mapa, né? Eu posso usar o mapa, né? Vai ter o mapa. Cadê? A reino coruja tá ali. Exploração pra cá. Na ceia. Tá trancado. Tá trancado. E aí cara Vamos ver se você muda a história Vê o que se faz com o pobre Alistair Não tenho ideia de quem é você seja Meu renome se deteriorou tanto assim Que lugar é esse que ele fala baixinho, porque eu estou lendo Né tipo Parece útil, posso pegar um pouco? Tudo bem Ah, ele forja item Ah, ele usa os bagulhinhos e o olho ali para fazer um kick de aba É isso? Selo de falecimento das trevas Todos os ataques agora serão ataques elementais das trevas Mas você não obterá energia anêmica Dura 20 segundos Ah, eu preciso de 5 desse item aqui que eu comprava lá no cara E 2 desse aqui que antigamente usava para upar a arma Para fazer espada longa Para fazer espada longa Requer força 16 para equipar Essa arma causa mais de dano básico do que uma espada longa comum Perde o efeito de 15 segundos Você leve dano enquanto a arma estiver empunhada Hum? Eu preciso de 16 de força para upar ela, tá? Dano básico dos que uma espada longa comum Perde o efeito de 15 segundos caso você leve dano Pô, meio gosto essa arma Montante requer força 40 Já quero, mas beleza Montante requer força 40 para equipar Uma espada enorme Com desenhos que lembram a arte em pedra dos gaianos Ataque inimigo cria partículas de vida Que... Queda livre consome 4 partículas e reduz o dano recebido em 30 segundos 20 segundos Queda livre consome 4 partículas e reduz o dano recebido em 30 segundos Queda livre? Tem algum ataque dual Eu quero essa arma aqui na real Essa aqui achei né Essa aqui achei né Aquela arma ali eu quero Eu até posso fazer Eu preciso comprar quase esse negócio aqui Se eu soubesse eu já vim aqui com os itens É... comprar Comprar Não quero posso direto aqui comprar Caro? Por já conversar Se o tempo fosse um rio Nós teríamos tão imóveis quanto Abaixo das correntesas Que patético Poético Você ser demente Ia ser um destino pior que a morte Ha 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 O modo suado é esta forma por aqueles... Atromantes Deve ser como salvar ele dessa vez O que horas flutuantes Pela baixinho né Ele pede pra matar ele agora Eu estou muito vivo, mas tem certeza? Oh, realmente? Porque sua habilidade é minha experiência É... Sua! Tá, pode parar Sou um moço vivo Aí eu venho aqui, cato isso aqui Trunking Recife Eu tô pegando coisa aqui que eu tô achando que é... Ah, aqui tá mostrando que eu já matei esse cara aqui e tal O Rei Coruja é nobre, só nome não tem súditos Mas o coração do homem é facilmente atiçado É a mera menção de um título Estas aves monstruosas, mas escravas que monarcas Surgiram a um... A uns montes atraídos pelo observatório da... Almoveroso No entanto, o feiticeiro as ignorou, tá? Cavadeiro Fênix Daiano Defensor Eu peguei outra coisa aqui, na real Tipo... Era a receita? Tipo... Que é isso aqui? Ah tá, habilidade É... 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 Níveis... Argon... Sei lá, na real Aqui eu posso pegar uma habilidade, mas se eu tenho habilidade meio né Queria ver se eu liberava a 2ª classe pra pegar a que eu quero, tipo... Né, isso aqui é legal, mata o inimigo reduzindo o que eu tomo Bloqueia perfeito, reduzindo o que eu tomo General né, tipo aqui D D Habilidade... Era tudo a seu vigor Cabe aí, pera Obre... Deixa a letra no comentário Obre que eu te abrigo de você D Cadê? Quatro ataques aéreos Finalizar o combo quando eu aplico o dano no próximo ataque aéreo Hum... Acho que é meio bosta, na real Tipo... Ah, vamos ver... Depois eu vejo Por enquanto você tá com item meio zoado, eu vou sair ignorando Tipo... Ah... Peguei mais uma cenoura Esquisita aqui, tipo... Ai, caraca... Ok, pensei que podia ter uma entrada Na real não tinha, era só uma cenoura Então aqui também mudou Porque aqui eu pegava um caminho pra enfrentar uma mulher lá da... Será que agora ela vem com um gigante? Bem... Pega isso aqui Eu vou tomar dano Mas tem um cara que perde essa bagunça Não, cara... Sobe no... Não, cara... Sobe no... Isso... Eu tenho que ir pro lado, cara... Isso aqui seria bem rápido Beleza... Ok... Tranquilo... Só que fechou... Não tem mais o que fazer pra essa parte Mudou bastante também, inclusive A habilidade não tá... Ok... Beleza... Eu devia ter colocado o item lá, né? Beleza... Olha, se bem que não adianta muito eu ficar fazendo o que eu queria Tipo... Espera aí, calma... Isso é o... Isso aqui tem coletado? Espera aí... Não... Não sei... Eu não vou ter 40 de força tão cedo, tipo... Então não adianta muito eu ficar... Oh, mas... Espera, calma aí... Deixa eu pular aqui eu consigo pegar esses bichos Não, né? Tá da hora, ele colocou o sistema de crafting no jogo Isso é maneiro, tipo... Parece que dá pra descer aqui depois... O jogo tá com uma profundidade muito maior, na real... O chefe deve estar em um lugar diferente, inclusive Não... Certo... Contoário... Tive que melhorar a habilidade de esquiva também, né? Tive que melhorar a habilidade de esquiva também... Não que eu vou comprar agora, eu vou comprar quando eu tiver 5 aqui, na real. Só para saber quanto é que está o bagulho. Ah, entendi. 250. Ah, seria bem caro, na real. Demorou bastante para poder usar aquela arma. Ah, eu esqueci desse bicho, completamente. Esse bicho que voltou, não. O assassino que ficava aqui também não existe mais, deve ter trocado para outra área. Realmente faz sentido, porque ele não compensava o ataque. Está desgrita, planeta. Ele me atirou ainda, pensei que não ia atirar. Não gosto. Ai, ai, ai. Como tomar um pau de um bicho aleatório. Pássaro diferenciado. Eu lembro se tinha alguma coisa interessante aqui na vila também. Tem isso, gente. Acho que não. Eu quero salvar o cara que dá upgrade nas armas. Se bem que a arma não ficou tão melhor, na real. Aliás, qual que é o combo da espada? Ah, a espada é um golpe só. Ela continua sendo um golpe só, então ela é boa ainda. Então, sendo assim... Eu vou assim no negócio que aumenta o ataque aéreo. Cadê? Vou ter que pegar esse aqui. Mesmo que isso seja ruim, né? Perfeitamente a gente cansa. Ah, isso aqui é meio zoado, né? Beleza, vamos lá. Aqui. O próximo que eu vou pegar é esse aqui. Concede um de munição de arco a cada quem de energia nem ganha. E esse aqui, finalizador de combo, quadruplica o dano da próxima ataque aéreo. Na verdade, eu podia botar logo o arco aqui, né? Ignorar essas armas, né? Pensou tudo bem? Vou fazer isso. Não. Espera. Eu venho aqui e... Não. E... Ah, dá certo. E... Clica aqui, troca ali, é isso. Só com a espada mesmo é isso. Era pra ter um cara de... Cara, os inimigos não estão... Ah, só tem um pulo. Você vai ficar esperando a escada mesmo? Não vai meter o ataque não, né? Ninguém tem ideia. Filha da... Cara, sério. De verdade. Sacanagem, né? Beleza. Ah! Que bosta, hein? Putz, que bosta, hein? Que bosta, hein? Posta, hein? Isso. O que? Que bosta, hein? Eu não posso soltar isso... Ah! Ele tá aqui agora. Eu não preciso fazer todo um rolê. Olha meus ossos. Não há uma para Sama e os golpes de Blackwater. Você não tem uma para recuperar. Não só em Holder Hermitar. Eu vou lutar em sangueira. Eu vou mostrar como se posicionar seus itens como seca. Oh! Minas boas amigas! Não tem uma para Sermon, que precisa de Blackwater Wolves? Dê-me um momento para recuperar. E não apenas em um hermito, hein? Eu vou voltar ao Sanctuary, e vou mostrar como rechar seus itens como dicks. Tem um item ali em cima que eu não sei como pega. O chefe está para lá. Talvez eles tenham mudado a ordem que você enfrenta os chefes. Agora eu matava o chefe da Fênix para fechar a missão da outra. Talvez agora não dê. Deixa eu ver a escada mais rápido. Tá, tudo bem. Tá, mas o cara está no meio do caminho, então... Vamos lá ver o que ele tem para oferecer. O ruim é que eu gostei de tomar tudo, né? Está bem ruim, né? Era para ele estar aqui, na real. Mudaram o lugar dele ou tem que dar um save aqui? O que? Não, seu trabalho de espiritualidade. Uma liação para os escolhidos. Principalmente... você? Eu posso desencher um clústico em seu inventório. Enhança o equipamento e o equipamento dele. E podem oferecer guiâncias sobre a sua nova imortalidade. Ou apenas Kambuoban e o Bongo. Eu não me importo. Não sei se eu vou usar esse aqui. Essa espada aqui eu acho que é mais um. Esse aqui também. Enquanto é isso, né? Depois eu posso resiglar tudo aqui e tal. Eu to gastando na alma pra esse não, né? Não. Por enquanto deixa como tá. Eu queria deciclar item normal, na real. Aprender habilidades. A mesma coisa de antes. Só um foice. Isso aqui deve fazer alguma arma depois, na real. Tenho certeza. Tem nenhum item aqui que vale a pena upar por enquanto? Podia botar esse no mais três. Eu vou aumentar o ataque de sessenta pra sessenta e nove. O negócio é ter seis pedras e tal. Ou oito, sei lá. Não sei exatamente. Depois, né? Vou dar uma olhada aqui. A gente lê pra molhar lá e... Provavelmente capotar. Eu vou tirar também o item de... Né? De vida. Porque caso eu morra, não tem problemas. Ou não tira nessa lata. Ah, eu vou tirar. Tem que criar outro chefe, né? Descredir pra lá. É o que tio? Habilidade obtida. Armadilha de urso. Habilidade de joga... Joga uma armadilha de urso na sua frente que causa dano aos inimigos que pisarem nela. Os 5 usos de regeneração em estátuas da morte, não há custo de energia anímica, tem 1 segundo de recado. Aqui em cima tem um negócio. O que estava aqui saiu voando. Esse é novo inclusive, não tinha isso. O defensor. Lembro que aqui tinha um negócio para falar. Vamos conversar. Você quer eu mesmo que você? Repit... Repitante é atravessar ponte. Muito bom. Ok. Hum... Como é que eu bebo? Ah, é aqui. Bebi. Tá bom. Acho que se só tinha um, não sei se era para ter bebido agora, mas a gente não tinha utilizado a idade, né? Ah, bota de bárbaras. Isso é novo. Tipo, isso não existia. Bota aqui o equipamento, né? 3 de vida e 5 de força. Hum... Gosto muito, enfim, tá. É, eu posso abrir aqui, beleza. Se eu voltar para cá... Vai adiantar a história aqui, tipo... Eu só não sei se precisava ter bebido. Geralmente eu guardava esse item, mas... Novo amigo. Vou fazer o possível. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu acho que eu já posso entrar aqui e vai ter outra história, tipo... Depois que você vai avançando no jogo, voltar aqui... É uma seed quest extra, igual. Pronto. Ah lá. Já avançou mais uma. O que aconteceu aqui? Fez besteira, mas... Sulco nojento do que sangue. Devo voltar outra hora. Eu não lembrava mais dessa parte, na real. Cavaleiro Atar. Pele Verde. Você é buscador? Como é? Luma. Dá oferenda a vigia para Luma não fazer besteira com o Papis. Meu defensor. É um Gino. Homem de pedra de rupalão. Ah, você é Luma. Filha de Gino. Pele Verde bem. Talvez galo na cabeça. É que eu não esperava que você fosse crescer tão rápido. Não, não. 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 Beleza, aí vai passar aqui, pá... Né. E tal. Tem Trigger que faz a história progredir, eu acho, né? Pelo menos antes tinha, agora talvez não tenha, né? Eles estavam adorando o chefe lá. É. Então o próximo Trigger pra fazer isso aqui adiantar é eu derrotar o chefe. Aí quando eu vencer o... Eu queria ter duas espadas... Dois que? Tira dois pulos na real. Calma, um segundo... Pá... Denysilva, obrigado por curtir e compartilhar, se eu posso olhar esse link eu também curto você, haha! Pera... Abraço... Ih, eu posso dar dano nesse troço agora? Não, né? Cadê? Passando na área aí, humilde! Abriu a trilha pra cá... Se bem que na real foi meio burro, devia ter ido embaixo primeiro, né, beleza? Aqui envenena... Não lembro se esse veneno era forte... Deve ser forte agora! O jogo tá bem diferente agora, então não dá pra tentar me lembrar de tudo, tipo... Aqui não existia isso antes... Por exemplo, aqui tem alguém foando... Ah... Fui andando, sei lá... Que diabo é isso? Não, solta! Solta! Caraca, que criatura maligna, tipo... Pera aí... Pera aí... Antes aqui tinha uma katana, né, tipo... O jogo tomou todo um rework, na real, tipo... Lâmina Arcana... Cadê? Tenta o hito de dano... Eu quero ver como é que é essa arma, só... Ah, não posso usar... Teria que botar ponto em... Que coisa... Droga... Bom, né... Antes aqui tinha um soldado muito bolado... Agora a gente coloca... Ah... Tá ele ali... Ai... Jesus... Deixa eu só olhar aqui... Rota de fuga... É... É uma katana... Só não posso usar... Mas beleza... Aqui eu posso quebrar esse chão aqui... Parece, pelo menos... Aqui é outro caminho pra cá... Já peguei o item em cima... Tem um caminho pra lá... Ali não tem nada... Eu acho que ele vai me dar uma só e eu vou morrer... Eu acho... Fortemente acho... Eu lembro que esse cavaleiro era uma das coisas mais treta de enfrentar que tinha antigamente e tal... Dois... Ah, ele ficou mais nerfado... Antigamente ele batia bem mais... Esse ataque é perigosíssimo, na real... Que diabo é esse? Cara, eu fiquei com medo agora, tipo... Ah, ele vai se curar... Caraca, eu fiquei com medo... Muito medo agora... Eu pensei que ele ia fazer algum estrago muito louco... E eu... Né... Né... Fácil de ver... E aí... E aí... Que? Ele me acessou com o que? Solta! Bosta! Escada desgraçada, tipo... Hum... Vai que ele explode e me ferra ali... Podia dropar um item, né? Uh! Ele ia dropar um item! Uh! É... Preciso de força quatorze... Ui! Eu posso pôr já, tipo... Tomou força quatorze? Como é que é? Não! Meu Jesus... Não! Eu posso pôr! Não vou pôr! Não vou pôr! Não vou pôr! Pera! Cadê? Uh! Uh! Ah! Mas não é espada longa! Ih! Ele tem um... O jogo trouxe várias armas novas, isso é da hora, na realidade. Enquanto isso eu vou lendo uma arte para passar o tempo, só vou entrar no Genji 11 da noite. E eu ia ter que entrar no Genji para fazer um negocinho ainda. Dá para fazer depois também, mas era bom fazer agora. Essa arma deve ser rara, talvez. Ou não, não sei. É bom ler que as vidas têm efeitos especiais. Se unido com o antigo Arcan para consolidar o proteger... O que é uma queda livre, cara? Ah, beleza, tá. Colar perto de cada é perigoso. Esse bicho não volta. Isso aqui eu não posso abrir, antigamente dava. Mas tudo bem. Mas faz parte, né? Nossa. Eu vou fazer, inclusive, assim que abrir o servidor a oração lá no ventre. Só vai ser na plataforma roxa. Afora isso eu vou. Então dá para voltar para aqui, na real foi à toa vir aqui. Legal, né? Felicidade. Ah, eu posso subir aqui. Benefício? Aparentemente nenhum. Talvez ele depois daquele esqueleto. Beleza. Tomei um... Papoco do cavaleiro. Então aqui meio que terminou. Vou ir lá no caminho que provavelmente vai me lascar. Mas eu vou assim mesmo. Olha, eu peguei uma espadinha nova. Vou secar toda. Eu quero botar a montante lá. Eu só espero que... Ai, não. Voltou isso logo ali. A armadilha volta. Que gosta. Ele voa muito rápido, tipo. Tá. Tem música fazer para lá, velho. Beleza. Esse jogo tem mecanica que você pode trocar seu item de cura por... Mais ataque. Pena que eles nerfaram. Antigamente era 10%. Agora é tipo 5%. Então, né? Pá. Ainda é melhor, né? Mas... É meio ner... O ruim é que eu estou jogando sem nenhuma cura, né? Aí também não ajuda. Estou fazendo isso com uma porrada, mas não esse. Beleza. Um chefe lá. Fechar a missão. Pessoas gritando ao fundo. As partes. O ruim é... Será que vai fechar a missão? Não sei agora. Estou na dúvida. Mas de novo aquele bicho aqui, tipo... E esse é o item que meio que... Eu esqueci o nome que dá, na real. É o item que... Upa as armas e tal. Então matar espíritos é importante. Só que eu tenho que ser com o arco, provavelmente, agora. Só que ele tinha muita... É, mudou. Essa área não existia, assim, tipo. Tem um caminho pra cá. Pra subir. Tem um bagulho de poder ali. Tem um lugar pra quebrar. E aqui uma área totalmente diferenciada, né? Não sei o que tem aí na frente. É. Parou a música. Deu carregamento. Pensei que ia ter luta. Passagem de favalheiro. Ah. É o atalho, tipo. Não sei se eu estou mudando de queda, né? Então... Pensei que teria alguma coisa aqui, né? Não tem não, na real. Beleza. Podia escalar mais rápido, né? Tem que ver que antigamente tinha coisa escondida na parede quando você atacava, né? Pode ser que agora também tenha. Aí é um problema, tipo. Eu lembro os antigos. Novo não. O jogo tomou rework, né? Só falando da história do jogo. Antigamente ele tinha saído... Tipo... Ele fez uma grande campanha no início do jogo. Enrecadou pra caramba. Só que ele não colocou a maioria das coisas que tinham colocado na... Na... É sei... O vídeo promocional do negócio. E por isso saiu uma... Um upgrade grande colocando essas coisas. Caranguejo. Caramuja, aliás. Eu já encontrei vários desse negócio aqui, já vi que vai ter um upgrade desse. Tá... Isso aqui parece uma área nova, na real. Isso aqui parece um mau sinal não é? Aqui eu não posso subir, tá? Posso ir reto ali, tem um sinal muito ruim que vai dar treta Tem o caminho para cá, agora tem que lembrar que tem mapa, Antigamente não tinha mapa, agora tem, tá no mesmo Ah, vou voltar para a área principal, na verdade, aqui que é a continuação Você vê que o motivo de eu ir para essa área aqui agora era matar um chefe, né? Eu tenho que achar onde ele está, tipo Mas também era pegar o cara do ferreiro, só que ele já liberou antes, filho, agora parece antes Inclusive ficou melhor agora Hum, tá com cara que cai, na real Putz, tem um cavalo ali Putaço comigo É... Esses caras estão um pouco motivados Ele deu muito dano com essa investida escurota, tipo Não Tinha a cenoura escondida aqui Ah, tinha dois ali, inclusive É, mas eu caí e não consegui voltar, né? Ok, tá, eu já vi que estou em uma área muito desgraçada para agora Tem que voltar aos pouquinhos aqui, tipo Pegar isso aqui 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 Ah, eu esqueci Losta Caraca Parece que essa área está uma... sei lá, né? O dano que eu tomei ali foi muito acima do padrão, então, na beleza Dizendo que eu vou levar uma pena comigo, na real Levar uma pena comigo O ruim é que quando eu morro eu deixo uma pena no chão, né? Se eu tivesse sem nenhuma, eu não deixo nenhuma, tipo Ah, beleza Parece que ali era para ir depois, na real Caraca, o cavalo... Nossa, aquele cavalo meio chato Pera Não Ok, tá, tá Ah, eles botaram agora esse bicho voador por causa disso, né? Esse é muito melhor, acima de quebrar escudo agora, né? Só dar um asterinho Esse... Não O jogo ficou melhor, eu diria Tipo... Estilo hoje ficou realmente quesito, mas fora isso, o jogo ficou melhor Beleza Ah, ele voltou aqui Os colegas de Não parece simpático isso aqui, na real É, mas tu na área é certa Tomar todos os bichos com uma porrada Então é aqui mesmo Tá Então era pra eu vir pra cá Ok Ok, tá É, tem uma área temática agora A gente não tinha assim Vamos ficar vindo por trás toda hora mesmo, certo? Tipo, o infinito não era Tá, calma Deixa eu olhar com calma aqui Vários cadáveres ali Fogo deve ser perjudicial quando você é um morto vivo Tem esse detalhe também É, vai ficar vindo infinito Dá pra fazer uns farms aqui, hein Só precisa de uma estátua Ai, não Ok Hum Cara Parabéns, criador Você fez uma área complicada e de boas ao mesmo tempo Sacas? É claro que qualquer vacilo aqui eu devo tomar um dano de escroto, né? Ou bosta E tem como eu ficar trancado também Agora, será que é bicho infinito ou não? Ah, não Aí trollou, na verdade Isso aqui é uma estátua de save Só que eu tô sem o save Ah, beleza, bora lá Ah, aqui é o chefe Entendi, beleza Ai, 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 ai Carrapato não tem pai Beleza Não, já começou assim Não, já passou a ir Não, já Cristo Não ganhou Ai Ai bosta Não Burro Jesus Fonex Laminas Ui, eu ganhei uma armadilha E também um Sei lá, o que é isso? Eu ganhei domínio do aprimoramento Você pode agora aprimorar E desencantar Em ponto de salvamento Uuuuh, legal Não é assim tão útil, mas é legal Maneiro, maneiro Gostei, gostei A luta parece exatamente a mesma Só joguei que nem um batatão Mas ela ficou mais forte e mais rápida É, padrão Não gostei Queria um save, na verdade Caramba Começo a achar que jogar de acólito Podia ser melhor Caraca Apólitos Ele podia ter revivido aquela estátua quebrada E salvado lá Eu ainda tenho uma poção Quanto que ela cura Ah, esse botão sim E aqui eu tava indo pegar alguma coisa Ah, esse aqui é uma flecha Meio que né Ah, esse aqui vai me dar Comba Elio Tá Prova Por isso que eu mato o chefe Eu ganho um desses Isso aqui é o que? Aura Bissau Se eu conseguir mais a Aura Bissau Capa de Bárbaro Ah Eu vim ver o que aqui mesmo? Ah, eu ganhei uma pena nova também Ah não, isso aqui é de missão Ah, beleza Pra missão da mulher lá Eu tô usando a que cura 240 Tipo Eu tô com um cone de vida É... não sei Tá com 500 alguma coisa Então 240 Vai encher quase tudo Só não cair alguma coisa na minha cabeça E me mata Que tá tudo tranquilo Tipo Agora até que vale a pena Você levar curas Antigamente não valia Essa área aqui não era pra estar aqui Isso aqui é novo A gente cai tumb Eu não quero... Ah, isso é uma estátua Ok, ótimo Eu não quero morrer no céu Mas tudo bem Vamos lá É... recuperar Melhorar pena Trocar habilidade Aprimorar item Deixa eu trocar habilidade aqui E já tirar isso aqui Não, não Não Só isso aqui, né É uma armadilhazinha, né Pá Por quê? Porque vai funcionar Aqui eu tô usando não funciona Aprimorar item Eu não preciso mais do ferreiro Eu posso aprimorar eu Tipo Isso aqui vai aumentar Ah, um só em pô Tem não, né Estaria rodando em três Azaga provavelmente eu não posso usar Katana, a arma que eu tô usando é essa aqui E aumentar em três Ah, tudo não aumenta três Na real Só que agora eu posso aprimorar É, né As nerfadas foram violentas nas coisas Na real, né Beleza Você vê que eu podia sim Passar de nível, né Eu ainda não entendi Se eu perco ou não Alma também Isso deixa um pouco Pensar 40 de força Pra usar uma arma lá Que eu achei maneiro E é isso, né Cadê? Tá tudo em força mesmo É claro que pra eu poder usar Alma eu preciso comprar Cinco itens de 25, né 250, né Mapa Tem um caminho pra baixo Tá, vamos descobrir se ele Puts Ok, tá Não tô mandando de queda É que o botão que defende É pra botar pra baixo Aí o jogo dá uma trollada, né Que eu posso quebrar depois Puts, agora eu fiquei na dúvida Dá uma pra eu pular aí pra frente Eu tenho o dash, né Tecnicamente Eu conseguiria pular naquela Da frente, talvez Não dá Tá muito longe Evidente Que eu vou tentar Mas não dá Ah, tem o hit ali Que diabo é isso, bicho Me diz que o sub-scado Ia dar mais rápido, né Ia ser da hora Tá, deu A estrela também seria maneiro Seria maneiraço Eu posso pular daqui, na real É, eu posso pular Porém eu tenho que pular, né Hum, eu sinto que eu vou me ferrar muito no futuro Quando eu pular e não pular Não, eu sinto que eu tinha ido pra frente A altitude tá fazendo diferença Era o melhor sub-scado E se eu falhar Eu posso dar mais de um dash pelo ar? Eu não tenho que ter isso, na real Vou testar isso aí Vai que o ataque normal Corta o dash Passa o outro Aê, pô Ah, legal Mas eu não posso fazer nada aqui Ah, ratinho Ok, tá Isso aqui é o que? Ah, tá Bomba de cristal Legal Beleza, tá bom Ah, da hora Desculpa umas coisas Agora uma coisa que seria legal Seria segurar a escada Colômbando pro lado, né Um bugzinho, né Solta Solta Ah Na verdade eu não sei onde eu tô não No mapa Não é que tá vindo o dragão cuspindo fogo Ione Ione não é a primeira chefe? Será que tinha como evitar a primeira luta com ela? Dúvidas 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 Talvez com aquela espada e tal Quebrada Tá com ela em mão Esperia que ela parasse Não sei O que que eu vim ver aqui? Ah, é os livros Ione Eu já derrotei a Ione É verdade Toma imortal Causa 5 a mais de dano na chefe Sobrevivente de uma expedição desastrosa Ione tem servido a perpetua Pelos últimos 4 anos Seja para provar algo Para a perpetua Ou para si mesmo Ione também Só É Só É Sobre uma corda bamba Caminha sobre uma corda bamba Precária Enquanto ainda é mortal Ih, ela era mortal Ok, tá Ih Eu pensei que ela era imortal Deu ruim Eu não consegui achar o bem Esquecido Coruja Cavaleiro da Fênix Defensor é um dos últimos Agora Tem que achar o quarto chefe Agora Onde é que é o quarto chefe? Tem que ser aquela parte Que eu achei que os caras Estavam com muita vida Só vou lá Estou com um pouco a bichinha O jogo ficou melhorzinho E tal Mas ainda tem muito O modo Souls Aqui na alma Para Mais detalhes Então eu liguei para cá E achei esse caminho aqui Podia enfrentar ela agora de novo Pode ser que ela ia com meme De porrada Mas beleza Ah, ele ainda está aqui Cara Aí trolou, né Jogo Ele ainda está aqui Nossa, que bosta Nem tem dinheiro para comprar nada Não Eu tenho que comprar essa flecha Que zoada Vai O jogo trolou, né Ah, aqui também tem um lugar De quebrar também Eu podia matar aquele cavaleiro Só bem que a área Que enfrentar ele em lugar Fechado É meio prejudicial A minha saúde Por enquanto Não tem como defender Então Sobrou um único caminho Para seguir Se bem que eu vou lá Entregar a missão Na verdade tem dois Caminhos para seguir Os cavaleiros Já sei que existem Talvez alguma coisa Tenha mudado Pode ser que o chefe Não tenha de cara Indo para a direção certa Onde a missão foi dada Pode ser que não esteja Porém eu não sei Então Até porque eu só achei Um dos itens deles Não os dois Olhando no Diário que o defensor Ah, não tem os dois Eu podia ir nele Na real Mas ele está com um set Diário de imortais Esquecido Não sei onde é que está Esse aqui também não sei onde é Tem um dos itens deles Salvar aqui Ou seja, tem um dos itens deles Mas você vai BEGALO E muito mais Aση Eu tenho de ir muito mais Mas eu vou só fazer O bagulho da missão online E fechar para não ficar muito Compo Três chefes mortos Está bom Deu ter rendido muito mais Mas O que é isso? Apenas, eu preparo o ritual em seu absurdo. Tudo que precisa é isso. Ness, volta para mim! Oh, como eu te esqueci antes. Eu vou voltar. Não vou passar por isso mesmo. Não! Eu não con... Mas eu ia ter que ter para comprar dela. Mas... Eu salvei porque podia dar treta, mas eu não sabia que acontecia isso. Tem como ter salvado quando ela morreu. Aí deu ruim. Ou pode ser que... Agora, se eu fizer a missão realmente do escudo, ela morre. Se já está aquele chefe falar com ela, ela morre. Então eu não posso usar esse escudo. Eu teria que, né? Na verdade eu até posso, mas no final do jogo, né? E não falar mais... Sei lá, na real. Udoou a linha de quest dela. Antigamente se precisava, né? Matar, tipo... Matar o bicho antes de chegar nela, mas... Essa vez não apareceu o que tinha como, na real. Arran... Eu botei em baixo né? Carregar? Eu botei em baixo né? Senão ajuda, né? Que... O que é isso? Espera aqui Vamos lá O que é isso? Ah, tem a opção na hora de largar o item, legal Antes não tinha, isso é bom É um item chave do item Diz que ela não está morta aqui Não, não está, então calma Espera Deixa eu falar com ela Por que coisa é só fecha o jogo e aí, né Pá Eu vou pular tudo aqui, né É, não dá não, na real Então esse item aqui, se eu quiser que ela não morra Eu vou pesquisar sobre isso, na real É mais três de vitalidade, nem vale a pena, na real Tipo Perder a loja dela, pô Tá, ok, tá, pera aí Eu espero que não tenha cagado o bagulho Calma aí, pera aí Deixa eu só fechar de novo E ver se ela está lá Se ela estiver lá, eu vou só fechar e pesquisar como é que faz para salvar ela, na real Ou se eu já caguei, já era, tipo Eu terei que jogar do zero de novo e vou voltar aqui já com o negócio certo, gente Caramba Caramba Que antes que você só matava ele e ela ficava Talvez eu tenha que ter alguma coisa especial para matar ele, tipo O esqueletinho que ela revive e tal Ela se agradecia e tal, pá Ela se agradecia e tal, pá E ficava viva e tal Tem que fazer mais um negócio para ela ficar viva mesmo, mas Ok, novo jogo Tipo Não Caramba Problemático O jogo ficou mais complexo e tal Provavelmente tem que ter alguma arma sagrada Alguma coisa do gênero para poder, né Fazer ele sobreviver Enquanto se o jogo der uma cara crachada louca, tipo Talvez eu tenha dado ruim aqui, na real Ter esperado demais e pego o item Não, ela está aqui ainda É só eu não conversar com ela Qualquer coisa eu jogo a pena fora, se Não tiver escolha, porque sem a pena ela não faz o bagulho Eu acho que Peraí Cadê? Deu 50, eu preciso de 4, desse ou 5, eu não lembro mais É isso, né Ah tá, eu vou comprar a história do Gainha Ah, o Gainha esqueceu, eu compro o livro dele E o Tomba do Crucin também Beleza, tá Tem que comprar alguns livros agora Tem que comprar alguns livros agora Só falar com ele aqui rápido, tipo Ah, não seja grudoso agora Eu não tenho muito no caminho Para você Para você Vá para você Vá para você Eu pensei que Tá Tem que achar os caras lá para salvar Só que ele deve estar para o outro lado agora Beleza Beleza Sei lá, aqui parece muito mais simples A gente vai precisar usar isso aqui para subir e tal, pegar um bagulho e tal Ah, imortalha Olha só, mortalita Tipo Isso aqui é É rarinho Se ele ficar voltando isso é muito bom na real Você vê que o jogo deu uma mudada grande Gente, talvez tenha várias formas de pegar essa aqui agora Antigamente era meio zoado Tô com um esquema para fazer Mas enfim Dá um save aqui E é isso Eu não sei como é que complica essa missão agora Antigamente era bem fácil Agora eu não sei Então... Um forte abraço Eu volto amanhã Com esse jogo aqui nesse horário E com o Game Impact na outra plataforma Basicamente é isso aí E hoje a noite com o Game Impact E tem que o servidor voltar Ainda tem que ir no Game Impact ainda Para fazer algumas coisinhas Mas enfim Cadê? Então é isso Um forte abraço Falou Fui Bugou aqui, tá? Como se fosse uma hora e... Nossa Mas não tem dividido a live Mas enfim Fui!